Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão entrando aqui. Sejam bem-vindos. Eu sou a Daniela, sou assistente de ações técnicas da Camportinari. Vou aproveitar e já me autodescrever como de praxe a gente faz por aqui. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho cabelos escuros, enrolados na altura dos ombros, que estão parcialmente presos. Eu tenho olhos castanhos escuros também. Estou usando uma blusa branca, uma jaqueta jeans. E ao fundo tem uma parede cinza clara. Então, nós estamos começando agora o seminário virtual do programa Sonhar o Mundo. Essa é a primeira atividade desse ciclo. Lembrando que essa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Por meio do Sistema Estadual de Museus, o CISEM. E também com apoio e realização da Camportinari. Só vou dar algumas orientações às nossas atividades de hoje. Eu vou deixar aqui no chat, ao longo de toda a noite, de todo o momento da atividade, uma lista de presença para vocês assinarem. Principalmente para quem pretende solicitar o certificado de participação, não esquecer de assinar uma única vez. Por conta do número de participantes de hoje que vão falar, a gente optou para deixar as dúvidas para o final da noite. Então, a gente recomenda que vocês mantenham os microfones fechados durante essa fala, mas vocês podem participar e tirar dúvidas aqui no chat. Outro lembrete é que no final desse seminário, na quarta ou na quinta-feira, vocês recebem uma pesquisa de satisfação por e-mail também. Vocês podem avaliar e deixar os comentários sobre essa programação. Então, a gente pede que vocês participem, por favor. E, por fim, eu gostaria de agradecer à equipe de acessibilidade que está acompanhando a gente, o Douglas aqui nas legendas ao vivo e os intérpretes de Libras, o Tiago e o Efraim. Eu vou aproveitar e descrever eles para vocês também. O Tiago Coimbra é um homem negro de 30 anos, cabelos com dreads, camisa marrom e está em uma parede branca. Efraim Canuto é um homem negro, magro e alto, com 20 e poucos anos, cabelo baixo, olhos grandes e sorriso largo. Veste preto e está em uma parede branca. Agora eu vou passar a palavra para a Renata Cittadinho, representante do CISEM aqui, para fazer as boas-vindas dessa programação do Sonhar o Mundo e depois dar o início da programação. Lá fora, ó, lá fora. Obrigada, Dani. Acho que agora eu liguei meu microfone. Então, boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui, que reservaram esse tempo para iniciar o ciclo do Programa de Direitos Humanos em Museus nesse ano de 2023. Queria cumprimentar aqui todos os meus colegas que trabalham em museus, que estão aqui presentes. Queria cumprimentar também os intérpretes de Libras, que trabalham para a acessibilidade desse evento e os descritores também. Quero me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estou vestindo um vestido preto com uma capa vermelha e estou aqui sentada na minha sala na UPPM. Ao fundo tem algum mobiliário de escritório, uma cortina suja. Então, assim, esse é o lugar que eu estou aqui agora. Então, boa noite aos meus colegas, aos que estão aqui. Queria agradecer à Camportinária na condução dos trabalhos junto conosco no CISEM. Então, obrigada, Dani. Obrigada, Micael, que está aqui atrás das cortinas. E obrigada, Josi, que imagino que a Josi está de férias. Queria agradecer também com muito carinho à Carolina Rocha e à Suzy por ter aceitado com muita valentia e sempre com muita dedicação esse desafio nosso, né, Suzy, de discutir antirracismo nesse ano. E eu acho que não teriam parceiros mais habilidosos do que Suzy e Carol para lidar isso conosco. Então, assim, são amigas, são colegas de trabalho e são militantes conosco. Então, obrigada, Suzy, obrigado, Carol. Também queria agradecer aos colegas dessa noite, o Cazé, o Bruno, a Vanessa, que volta aqui, né, Vanessa, a fazer coisas conosco. E também, eu acho que é isso, o Cazé, o Bruno e a Vanessa que estão aqui. Então, obrigada, agradeço já de antemão os que vêm nos próximos dias, né, eu acho que é imensa satisfação da gente poder articular esse tema, né, A Sonhar o Mundo, ela... O Cizem tem um programa de articulação, consulta e participação social. Dentro desse programa, nós temos o Encontro Paulista de Museus, a Política Estadual de Museus, que é um documento caro em que a gente está discutindo nesse ano, que a gente pactua com todo o campo museológico, e o Programa de Direitos Humanos em Museus, que é A Sonhar o Mundo. Esse programa, ele tem a mobilização de um tema, né, que a gente provoca os museus sobre esse tema, não só os seus públicos, mas como a gente olha os nossos acervos, os espaços de representação, as nossas atividades, que trabalhadores de museus estão. Então, nos últimos anos, a gente discutiu a não violação de direitos de mulheres em museus, acessibilidade e deficiência em museus, como a gente encara isso, e lançou agora o último, encerrou o último ciclo, foi o ciclo que se encerra nesse ano, e nesse ano a gente discute o tema antirracismo que se inicia agora com esse seminário. Depois desses dias em que a Suzy e todo mundo que foi convidado aqui vão nos provocar, a gente também vai para todo o interior do estado de São Paulo em sete encontros, em todas as sedes dos polos do CISEM. Então, não é um encontro que a gente vai estar só aqui na virtualidade, que oportunize a participação de várias pessoas, mas a gente também vai estar em todo o território paulista, visitando esses museus em todo o território, identificando quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem. Eu acho que eu não tenho mais o que falar aqui, só quero agradecer e passar a palavra para a Suzy, nossa mestra, obrigada, Suzy, e novamente agradeço aos que estão aqui nos acompanhando. Um grande abraço e boa noite para a gente aqui. Muito obrigada, Renata, Dani, também. Vocês me ouvem? Me ouvem? Ok. Bom, gente, agradeço imensamente por essa parceria. Agradeço ao CISEM, representado pela Renata, mas a toda a equipe, tem trabalhado aí nos bastidores, equipe a Campo Ortinari também, pelas trocas dos últimos meses, que foram intensas. A minha parceira Carol, que também tem sido um prazer trabalhar com ela nos últimos meses, e juntas elaborarmos essa proposta em diálogo com vocês e com a Cam, e poder trazer, estender esse convite a esses convidados, convidadas tão especiais com os quais a gente tem aprendido tanto e tem trocado em algumas oportunidades. Acho que é um tema caro a muitas e muitos e muitos de nós. Então, é um prazer e uma honra e uma responsabilidade imensa estar aqui, podendo estimular essa discussão na área dos museus, que a gente sabe que é um tema super... que é importante a gente discutir, e discutir na perspectiva da pluralidade, da diversidade. Então, agradeço o mestre Kazer, agradeço o Bruno, agradeço a Vanessa por ter aceito o convite, agradeço aos intérpretes, Thiago e Efraim, vou me autodescrever agora, sou uma mulher negra, de 38 anos, tenho os cabelos pretos cacheados, um pouco brisalhos na altura dos ombros, estou com um brinco de madeira escura, em formato de leque, com um círculo de vidro azul no meio, e que se destaca bastante, tenho os olhos pretos, e estou usando o batom da Corvinho, estou com uma blusinha preta, de Gola, e estou com um fundo desfocado, na sala de casa. Então, com muita honra, responsabilidade e prazer, como eu disse anteriormente, que fazemos essa abertura ao Seminário Virtual Performances Museológicas, para além da eloquência antirracista, que ocorre no âmbito do ciclo formativo do Programa Sonhar o Mundo, do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, cujo tema escolhido para 2023 é Antirracismo em Museus. O seminário será realizado nos dias 17, hoje, 18 e 19 de julho de 2023, e tem como objetivo discutir questões relacionadas à racialização de grupos sociais, considerando processos históricos, estruturas sociais, subjetividades que condicionam, naturalizam, reproduzem, e perpetuam pontos de vista, conceitos e experiências que associam as histórias de grupos racializados aos períodos da pós-colonização, pós-diáspora e pós-migração, de forma subordinada, racista e pejorativa, em muitas vezes. Entendeu-se que o Museu Contemporâneo deve refletir de forma crítica sobre esses processos formativos, sobre a própria razão de ser dos museus, as suas funções sociais e os seus processos de salvaguarda, identificando de que modos contribui para a reprodução de lógicas colonialistas e como pode atuar para a sua desconstrução. Então, tem se expressado nos últimos anos, com muita nitidez, a necessidade de observarmos, pelo viés antirracista, as metodologias que têm sido aplicadas a todo o processo de salvaguarda museológica. E como a ausência de representação e representatividade nos museus, por meio de seus acervos, equipes e gestores, impacta o alcance e a atração de públicos potenciais ou não públicos, que representam os diversos grupos sociais que formam a sociedade brasileira, especialmente aqueles grupos que são racializados, como a gente tem alguns representantes aqui presentes hoje. Sem essa diversidade presente nos museus, esses aspectos como não público, não acervo, não representação e não equipe, são perpetuados e mantêm o status quo hegemônico vigente. Então, a partir dessas questões, apresentamos o tema da mesa 1, a racialização de sujeitos plurais, processos históricos, estruturas sociais e subjetividades. Essa primeira mesa virtual propõe a escuta de representantes de grupos racializados que compartilharam pesquisas, experiências e reflexões a respeito dos estereótipos relacionados aos preconceitos, ao racismo, à xenofobia, que foram perpetuados historicamente por instituições museológicas, de ensino, pesquisa, pelos meios de comunicação, a importância de sua desconstrução e da construção de representações dignificadas desses sujeitos e memórias plurais. Então, o objetivo é sensibilizar o público presente e chamá-lo a compartilhar a responsabilidade de uma atuação profissional antirracista. E evidenciando também o papel dos museus e instituições culturais na descolonização de narrativas que associam a história de grupos racializados aos períodos, como disse anteriormente, da pós-colonização, pós-diáspora, pós-migração, que são regadas de preconceitos que se estabeleceram como verdades rúnicas. Então, o intuito é provocar os trabalhadores e trabalhadoras de museus a atuarem em museus de diferentes tipologias em suas respectivas áreas técnicas, como gestão de acervo, pesquisa, ações educativas e comunicacionais, programações culturais, etc., considerando as histórias que não foram contadas no processo de construção da história oficial do território brasileiro, assim como os sujeitos que foram invisibilizados, imudecidos na tentativa de embranquecimento e homogeneização da população brasileira, considerando também os grupos étnicos que tiveram a sua trajetória social interrompida pela violência da colonização ou da permanência do pensamento colonial após esse marco histórico, que se estende até os dias atuais. Então, eu elaborei esse textinho para não dispersar muito. E aí eu queria compartilhar também com vocês que muitas e muitos sujeitos, como nós, torna-se, essas identidades, elas se conformam no decorrer dos anos. Então, o meu processo de me tornar negra foi a partir de uma experiência racista aos quatro anos de idade. Foi aí que eu entendi que era negra. E acredito que muitas, muitos, muitos de nós também entendem que é diferente a partir de uma experiência dessa. Então, o nosso objetivo é que as crianças atuais, as novas gerações, entendam essas identidades plurais a partir de outras perspectivas, não negativadas, mas positivadas. Então, quero agradecer novamente o mestre Kazangatu por ter aceito o nosso convite. O Kazé, para quem ainda não conhece, o que é difícil, né? Que ele tem aí circulado bastante pelo território brasileiro. É um indígena do território Tukinambá, em Olidência, que fica em Iliéus, na Bahia. É pós-doutorado em Psicologia na Unesc, de Assis. Doutor pela FAO, Faculdade de Arquitetura e Organismo da USP. Mestre pela PUC, de São Paulo. E historiador pela Unesc. É docente na Unesc e no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da UFPSD. Autor dos livros Nem Tudo Era Italiano, Identidades Urbanas e Globalização, Constituição dos Territórios em Guarulhos, São Paulo. Kazé, nosso mestre, Abra fala aqui para o senhor. Aí, posteriormente, eu apresento a Vanessa e o Bruno. Obrigada. Kazé, o microfone está mutado. A gente não está te ouvindo. Esqueci de desligar o microfone. Então, o que eu estava falando é assim. Eu vou ficar vendo a exposição. Então, quando der o tempo, alguém me avise. Porque são 523 anos sem falar, quando a gente começa a falar, não para mais, né? Então, pode avisar, mas tem que ser oralmente. Porque, senão, eu não vou prestar muita atenção. Tem que ser oralmente, tá certo? Então, a audiodescrição, eu uso o coca das penas das goeiras, que são os pássaros. Minhas duas orelhas têm dois rabos de tatu, os sagrados tatu. Uso colares de dente de baleia, mucumã, pau-brasil. Minha pele está pintada com genipapo, genipapo verde. Sou da cor do meu povo, sou da cor da terra. Nós somos indígenas, né? Traz de mim é uma parede branca, clara, né? E é isso, não sou tão alto, sou do tamanho do meu povo, pequena estatura, mas grande na luta. E tenho cabelos grandes, né? Longos. E a gente sempre começa cantando, né? Onde eu moro, pedindo a saudação. Olivensa, Xemba, Opa, Ba, Tupinamba, Xemba, É, Namã, Iumaracá, Irumumbi, Iba, Iapu, Anã, Iolê, Iai, Ia, Oli, Ila, Iai, Iolê, Iai, Ia, Olivensa é minha terra, Tupinamba, minha nação, e o Maracá é o instrumento de luta e devoção, Iolê, Iai, Iolê, Ia, Iai, É assim a gente começa, dizendo ao ele, Somos os do povo Tupi, somos filhos de Jaci, da Mãe Lua, Boa noite, desejo que tudo bem com todas, todos e todos. Somos corpos e corpas e almas nuas com sentimentos instintivos que dançamos o tempo todo no espaço. E essa é a minha leitura, uma das principais razões pelo qual eu sempre digo que, se tratando dos povos originários, não é só o racismo que é estrutural, mas o genocídio e o etnocídio. A nossa morte sistemática e a nossa tentativa de matá-los culturalmente é proposital e faz parte de uma estrutura. Então, o racismo deriva dessas práticas, está certo? A gente vai dar licença a todas e todos. Com a equipe que a turma tem é gratidão. Eu sou de uma cidade de Ileos, Bahia, e lá é interior com o praia. Então, a gente vai ir na casa dos outros, a gente vai pedindo a licença e já dizendo gratidão a todas as pessoas presentes, todas as pessoas parentes, a todas as pessoas que fortificam esse evento sobre museus e com essa pegada, essa coisa de sonhar o mundo, os direitos humanos dos museus, para mim é superimportante. Eu já vou dizer uma coisa que interessa. Sou historiador, eu trabalhei na organização do Núcleo de Patrimônio Histórico, Arquivo Histórico de Guarulhos, na década de 90. A única lei de tobamento da cidade de Guarulhos é de minha autoria, de Maurício, que é um historiador, e de Marli, que é uma arquiteta. Mas eu não sou muito fã de museus. E eu vou dizer por quê. E já me provoca ultimamente dizer por quê. Daqui a pouco a gente vai dizendo, não dos que vocês praticam, mas geralmente como eles são praticados, está certo? A gente pede a licença de Cueca Turite e a Suzy, pelo convite. Ela é responsável de eu estar aqui, está certo? A Vanessa, que vai fazer a fala. A Bruno, a Carolina, que fez todos os contatos. As meias pessoas da mesa. Ao povo quilombola, população negra, população migrante, imigrante. Aos refugiados, povo das quebradas, das periferias. Piratiringa, que é São Paulo. Pindóibi, que é o Brasil. E a Biaiala, que é América. É terra indígena, sim. O Brasil é terra indígena, é terra dos povos originários. Nós somos a terra desse lugar aqui. A gente pede a licença ao povo das encantarias, eu sou das encantarias, ao povo do xamanismo, ao povo dos santos, ao povo de terreiro, ao povo de todas as religiões. Saravá, pra quem é de Saravá? Amém, pra quem é do amém? Axé, pra quem é do axé? Motumbá, o quearô, o guinê, o bultu, o doiá. Sou da Bahia, né? Lá na Bahia, se a gente não pedir essa licença. Por isso que eu fico ouvindo o Suzy, vou até dar um recado assim. Uma mesa como essa, tem que ter no máximo duas pessoas. Porque senão não dá. Eu vou ter que cortar bastante das licenças que a gente pede, que se a gente não anda, né? A gente pede a licença aos nossos anciões, aos nossos morobixava, aos curumins, aos cunhatãs, aos seres não humanos, que compõem a natureza sagrada, a todas as pessoas que encantaram, Cacique Val, canto recentemente o meu território, a grande José Celso Martínez. Eu estou em São Paulo, uma das razões que eu estou em São Paulo foi porque aos José Celso, antes dele encantar, ele tinha me chamado pra fazer uma leitura dramática, né? Com o texto do Davi Capinal, A Queda do Céu. Aí na foto tá, mesmo assim a gente manteve a atividade, mas José Celso pra mim era um... Ele tinha origem indígena, pouca gente fala disso, mas ele tinha origem indígena. A todos aqueles que lutaram e cantaram, tá certo? Bom, a todas as vítimas da bionecropolítica, do biocropoder, nós vivemos um genocídio. O genocídio no Brasil tem cor, tem... Por isso que de vez em quando as pessoas não gostam muito de me chamar, não, porque querem uma palestra só de falando da cultura, né? Mas como que eu posso falar de cultura se nós vivemos um genocídio? O genocídio, esse país tem cor, é cor negra, é cor indígena, tem gênero, são as mulheres, e tem extrato social, que é as camadas pobres da população. São mais de 500 anos. Esse país é um país invadido, e esse é um princípio básico pra entender qualquer racismo nesse país. O Brasil foi invadido há 523 anos atrás. É disso que se trata. Os povos indígenas, os povos negros, nós somos escravizados, né? Então, você tem que racialmente explicar, justificar a nossa escravidão e a nossa pobreza atual, né? E o que eu vou falar é assim. Uma vez eu organizei no Museu da Resistência, lá no Antigo DOPS, junto com o Daniel, com as duas Marilhas, uma exposição que a gente chamou Aparentada de São Paulo. Mas a gente fez questão também chamada Morador de Rua. Muitas das razões da pobreza social em São Paulo, e isso que é estrutural, que eu coloco a discussão da questão indígena e a questão do racismo estruturalmente é nesse sentido. Muitos que moram debaixo das pontes de São Paulo, nas condições de miséria na cidade de São Paulo, ou me reter mais em São Paulo, são filhos, netos, bisnetos, daqueles que foram expostos das terras. Esse país é a história de expoliação das terras, e, pra isso, genocida-se, genocida os povos originários da população negra, e isso tem que virar tema de museu. Por isso que, quando a gente fez uma exposição lá no Mundial da Resistência, a gente fez questão de chamar indígenas que moram em situação de rua na cidade de São Paulo, que moram em situações de favela, e que têm essas culturas escondidas. Esse aqui é um tupinambá, eu sempre mostro esse meu parente, esse parente negro é um tupinambá. E nós, na Bahia, nós temos muito orgulho do mesmo corpo ter a pele negra e a pele indígena, e a alma indígena e a alma negra. Então, existe uma parte da história indígena desse país que é camuflada, que é uma das razões da pobreza social da maioria das pessoas pobres desse país, que é a expoliação das terras. Então, pra isso que é, pra mim, o racismo estrutural. Não temos ancul, mas possuímos memória. Eu já fui apresentado por causa de Angatu, e vou ficar falando de titulação. Pronto, isso aí já foi feito, certo? Mas antes de qualquer titulação, e isso pra mim é contra a colonialidade, eu sou indígena, eu sou indígena que só, que fiz o pós-doutorado, que fiz o doutorado, e não ao contrário, né? Então, entre a sabedoria e o conhecimento, eu fico com a sabedoria. É a sabedoria que é a base. Entre a história e a memória, eu fico com a memória, porque é a memória que é a base, tá certo? Antes de seguir, eu devo dizer também que eu não falo pelos povos indígenas, são mais de 300 povos indígenas nesse país, eu não falo pelo meu povo, que é o povo do Pinambá, lá tem os caciques, tá certo? E eu faço sempre questão de deixar muito bem claro isso, porque essa análise vem de uma pessoa indígena, isso aqui é a minha casa, moro numa aldeia, eu moro numa oca, numa aldeia na Mata Atlântica, lá em Léus, mas eu não falo nem pelo povo do Pinambá, nem pelos povos indígenas que têm as suas representações, seus movimentos, eu falo a partir dessa experiência que a gente tem como indígena e da luta, tá certo? E aí, para entender também essa presença indígena, tem que tentar entender que existem indígenas autônomos, alguns chamam de isolados, eu chamo de indígenas autonomistas, que não querem contato com a sociedade e não é indígena. Então, a gente fala assim, caso é indígena, quem é indígena anda pelado no meio do mato. Sim, você tem indígenas, assim, que são autonomistas. Você tem indígenas de contato recente, a situação dos Yanomamis, né? E outros parentes daquela região amazônica xinguana. Você tem indígenas que têm contatos seculares, que é o meu povo. O Nordeste, há 523 anos, nós temos contatos. Então, quando se fala em povos indígenas, nunca se dá para se generalizar. Além da quantidade de povos, são mais de 300 povos, mais de 274 línguas, existem situações históricas diferenciadas. Existem parentes que estão na situação de autonomia, sem um contato. Na minha leitura, muitos porque não querem mesmo o contato, estão certo eles. Alguns que têm contatos recentes, indígenas que têm contato há 500 anos, que é o meu povo. As invasões brasileiras começaram em Porto Seguro, em Leuza, Bahia. E você tem indígenas que moram em cidade. Você tem indígenas que moram em aldeias na cidade. E você tem indígenas que estão se autodeclarando indígenas, que não moram em grupos coletivos nas cidades. Nas cidades aqui em São Paulo, mesmo você tem o Galpac, você tem a aldeia Filhos da Terra em Guarulhos, os parentes guaranis da zona norte, os parentes da aldeia Maracanã no Rio. E você tem na mesma cidade indígenas que não estão vivendo coletivamente com outros parentes, que são os indígenas que estão se autodeclarando. Então, isso para deixar muito claro que não dá, viu, minha gente? Não cometa esse erro. é plural, é pluralidade. Não basta só substituir a palavra índio por indígena e mantendo a visão de que nós somos um só, nós temos diferentes processos históricos e de relações históricas, tá certo? Essa fina percepção, ela é, é parte, por exemplo, da minha militância tentar aproximar o meu povo, a história do meu povo com a história da maioria das pessoas. Sabe por quê, Sus? é muito comum eu ouvir assim, Cazé, eu não consigo encontrar a presença da história da cultura indígena na história do povo brasileiro e nem na minha própria. Poxa, gente, quem não tem uma bisavó, uma avó pega laça, vende cachorro? Zé Celso fala isso, né? E por que que você não sabe disso? Existem razões objetivas para você não saber. É disso que eu vou tratar. É aí que é o racismo estrutural. Muitos de vocês não podem perceber a nossa presença na sua cultura. elas acabam tendo a festa junina. É a maior festa, é uma festa indígena. As pessoas viram indígenas e não sabem como. Então, veja, eu vejo indianidades em diferentes lugares, em diferentes parcialidades. Eu, como professor, e sou educador, a minha militância atual é tentar mostrar como que a nossa história e a nossa cultura está presente na vida das pessoas e na formação da sociedade brasileira. Mas existe uma necessidade de apagar isso. Por isso que eu insisto. No caso dos povos indígenas, não é só o racismo que é estrutural. Quando a pessoa vê o indígena e fala ah, o indígena é preguiçoso, isso é explícito. É o racismo explícito. Mas existe algo estrutural que é esse que não é a explicitude. Por que que do som da vida das pessoas, inclusive dela mesma? Eu fui fazer o pós-doutorado na psicologia da Unesp porque minha caixa de correspondência vive sempre cheia. O caso é eu sei que sou indígena, mas eu não consigo saber como que eu sou indígena. Pois é, é esse apagamento. E por que que isso acontece? Por que acontece o genocídio e o etnocídio? Isso tem relações? Primeiro, esse silenciamento tem relações por causa da nossa forma de ser. nós, em povos originários, nós já somos um outro mundo possível. Por isso que a gente fala que o futuro é ancestral. Nós não precisamos, nós não temos utopia ou distopia. Nós temos, nós em si somos uma alternativa de vida, de relação com a natureza, de viver em comunidade. Iande, Iane, Ará, Masuí, Xugui, Amuará. Nós já somos naturalmente um outro mundo possível. essa senhora de vermelho é dona Moutar, ela encantou. E do lado dela é a filha dela, Cacique Valdelice. Ela tem uma poesia que diz assim, aqui tinha uma grande nação, descoberta pelos brancos para nós, povos e invasão. Aqui não tinha divisa, não tinha cerca, nossa riqueza era partilha. Aqui não se acumulava nada, hoje tudo é garantia. Mas quem pratica igualdade não precisa de utopia. então vou brincar, Calmatis assinaria essa poesia, Bakunin assinaria essa poesia. Mas a dona Moutar não é um marxista, nem um anarquista, ela é uma indígena. Então a nossa forma de nos relacionar com a terra, com um coletivo, com outro, é diferenciado. Eu costumo dizer que nós não éramos donos da terra, nós somos a terra. Nós temos essa cor porque nós somos a terra. A nossa relação com a terra não é de propriedade privada. Eu estou generalizando, conforme eu disse, eu não estou falando pelos povos originários, mas um elemento em comum que você encontra muitos povos originários é a relação de pertencimento com a terra. É uma relação espiritual. meu pai e minha mãe já encantaram. Eu converso com ele com as folhas do vento, com as folhas. E aí vem a questão do monumento. Quando colocaram fogo na estátua do Borba Gato, eu quero mais que Borba Gato se lasque mesmo. Para mim pode derrubar. Não tem nenhum problema com isso. Aí houve uma discussão e eu me chamaram para fazer esse debate e eu me recusei. Era assim, que estátua vamos colocar no lugar da estátua de Borba Gato? a de uma mulher indígena ou de uma mulher negra? Eu falei, oxente, isso é pensamento colonial. Coloca estátua nenhuma. Não estou falando contra museus, viu, gente? Nem contra monumentos. Eu estou dizendo que nós, povos indígenas, temos a nossa memória guardada. Viva os museus. Viva o Museu das Culturas Indígenas que tem extremo valor para todos nós. Viva todos os museus, muitos dos quais vocês trabalham. Mas nós, povos originários, não precisamos necessariamente de museus. Não é contra museus, está vendo? Não é uma falha contrária. A nossa memória era se dar de outras formas, se dar pelo sonho, pela cantoria, pelo canto, pelo ouvir o ancião. Essa é a nossa ideia. Então, ao invés de colocar uma estátua no lugar de borba gato de uma mulher indígena ou uma indígena, faz um terreiro. Faz um terreiro para tocar ou balançar maracá uma vez por semana ou bater tabaque que faz uma horta de raízes medicinais. Então, veja, podemos até estarmos em museus, bibliotecas, salões de artes ou centros de produção de conhecimento. Porém, nossos saberes são naturais. E isso incomoda os donos do poder que querem... Por isso que... Viu meus palitos que estiverem ao meu ouvido? Tome muito cuidado com isso. Por isso que é o cuidado que eu falei que eu não falo pelos povos indígenas e nem pelo povo que eu moro. Porque eles pincelam um de nós ou alguns de nós ou pegam esse cocá e falam esse cocá é uma obra de arte e esse outro que está aqui. Não é? Então, quando você faz uma escolha nesse sentido, você está quebrando uma coisa que é nossa. você está fazendo uma opção que é nossa e que é para alguma coisa que está muito além. Então, nossa forma de ser aquilo que se chama de parênteses tem indígena hoje que é bolsonarista. Nós temos uma deputada federal e uma mulher indígena que é bolsonarista. Nós temos indígena que foi ganho por uma lógica não a nossa. Então, mas em natura, no natural, nosso universo sistêmico, Silvia Cossican, eu indico a leitura dessa intelectual Aymara Silva Cossican vou repetir o nome dela Silva Cossican talvez hoje a maior influência intelectual para mim de pensamento indígena é Silva Cossican que é uma mulher aymara indígena universitária em que ela fala da importância da contracolonialidade de nós prestigiarmos os nossos universos epistêmicos. Insisto, não entendo essa fala. Você pode falar de cinema indígena, você pode falar de artes indígenas, você pode falar de música indígena, você pode falar de museus indígenas e ainda bem que isso te faz de pensamento intelectual indígena na universidade que a gente está produzindo. E só esse ano aqui participei de quatro bancos, três bancos de doutorados de pessoas indígenas. Eu mesmo tenho três orientados indígenas no mestrado da Federal do Sul da Bahia. Mas, in natura, já está na hora, né? Três minutos, Zé. Cinco minutos? Pronto, já vamos finalizando. Então, em si, essa coisa incomoda porque ela não tem o laço com o capitalismo. Isso incomoda essa relação com a natureza, você fazer parte dela. E, por fim, e para finalizar, uma outra coisa que incomoda e muito, já vou pulando aqui, soma-se a isso tudo um direito natural, congênito, originário, relacional, existencial com a Terra. João Mendes Júnior, em 1911, um jurista, que é até conservador, ele falou do direito do indianato. Esse direito que nós temos à Terra, ele é anterior ao Estado brasileiro e a qualquer propriedade privada. Como que você quebra um direito congênito, original, ancestral, natural, à Terra? Duas formas. tentando cooptar, catequizar, evangelizar, desindianizar o indígena, apagar a nossa presença na memória da sociedade brasileira para que muitos dos pobres urbanos não percebam que eles são filhos, netos, das terras espoliadas desde o século XVI. Então, isso é o etnocídio. É etnocidar. E a outra é matar. A gente vive um sistemático e constante de genocídio. É isso, está certo? Então, não há um marco temporal, nós queremos as nossas terras demarcadas e que o STF volte imediatamente pela demarcação de todas as terras indígenas. É isso, gente. Muito obrigado e desculpa qualquer coisa. Agradecemos, Cazé, muito obrigada. Eu só vou desligar a câmera porque eu estou com um probleminha na perna e eu tenho que ficar levantado, viu, gente? Por isso que eu vou desligar a câmera, só por isso. Sem problemas. Muito obrigada. Agradeço pela saudação a todas, todos os nossos ancestrais. Não à toa que o Cazé foi o primeiro convidado a falar, né? Os que vieram primeiro falam antes. Então, muito obrigada, agradeço muito. muito. E aí, depois a gente reúne aí um compilado de questões para a gente conversar um pouquinho mais. Eu vou apresentar agora a Vanessa, os que vieram trazidos, né, em condições indignas, que agora buscamos nossas dignidades aí que foram deixadas pelo caminho ou invisibilizadas, né, Vanessa? A Vanessa Marinho é mestre em história, especialista em história cultural brasileira e em gestão cultural, possui vasta experiência em museus nas áreas educativas, de pesquisa, documentação e acertos, atuando com os seguintes temas, relações raciais, cultura visual, mediação e arte-educação. Queria só fazer um parênteses aqui, gente, que é, obviamente, que é um encontro que diz estimular, né, todas e todos os profissionais, todos os profissionais que estão dentro das instituições museológicas para a gente aprofundar esses diálogos, né, é uma provocação, né, a gente sabe que o tempo é curto, mas o intuito é que ele não se encerre aqui, né, que ele seja contínuo, como a gente já sabe que já existe em várias instituições que têm tido esse esforço pela transformação, nós queremos que isso se aprofunde ainda mais. Vanessa, a fala é sua, muito obrigada, novamente. Boa noite, minha gente. Ai, fiquei um pouco nervosa depois dessa fala avassaladora aí de Cazé. É sempre bom ouvir, né, antes da gente falar, porque desorganiza tudo. Eu vim com o roteiro todo organizado, com minutagem, com tudo. E aí, Cazé trouxe algumas coisas que eu disse, eita, não posso deixar de comentar, mas, obrigada, queria agradecer, né, ao Cazé e especialmente também a Suzy e a Carol que me fizeram o convite. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, não muito retinta, sou filho de pai, pai branco e mãe preta, né? Tenho o cabelo crespo, cheio, tô com um brinco branco, com um vestido amarrado aqui atrás do pescoço, tem algumas tatuagens espalhadas pelo ombro, braço, enfim. Tô com um batom escuro, com uma sombrinha assim no rosto, com um fundo branco, e aqui o meu sofazinho laranja, alaranjado. E é isso, minha apresentação profissional, Suzy já fez aí rapidamente, eu tenho uma formação em história, minha trajetória acadêmica toda é na área de história, mas minha área de atuação vem de museus já há muitos anos, há muitos anos, há mais de 15 anos, e desde que eu entro nos museus, começando como voluntária até cargos de atendimento, de conservação e acervo e gestão, eu sempre tive essa preocupação com a forma como nós estamos representados nesses lugares. E aí eu sempre me vi como pessoa preta, como pessoa negra, nesse lugar da subrepresentação. E aí, como o Suzy falou, essa conversa de hoje é mais um gostinho, vamos dizer assim, que a gente tem para desenvolver do que de fato tentar essencializar tudo que é possível diante de 523 anos de presença europeia e violenta aqui, muito tempo de história de museus, enfim, e nesse lugar, da origem do museu como lugar da espetacularização das nossas vidas, dos nossos corpos, e a gente não teria condições nenhuma, nem que se fosse a noite inteira, de tratar sobre esse tema. Eu vou pedir para... Não sei, Carol, quem aqui vai compartilhar a projeção? Eu posso compartilhar, não sei. Eu posso colocar aqui, aí se você preferir passar, você me avisa aqui. Por favor, aí eu te aviso para ir passando, tu já pode até ir... Tá bom. A atenção é Dani, né? Isso. Ah, sim, eu sou pernambucana recifense, como vocês podem perceber pelo sotaque, enquanto o Dani está aí montando a projeção, eu queria convidá-los, a quem puder e quiser, obviamente, abrir as câmeras, porque eu gosto de ver as pessoas quando eu estou falando, e é bom, porque a gente vai vendo também, vai se conhecendo, né? Como a Renata também mencionou antes, eu estive... A minha última experiência de trabalho foi aí, em São Paulo, no Museu das Favelas, eu coordenei o educativo do Museu das Favelas no momento de sua abertura, e é muito bom, viu, Renata, voltar a São Paulo mesmo, que assim, virtualmente, espero vê-las em breve presencialmente também. Pode avançar, Dani. Essa parte inicial eu já fiz uma apresentação, isso aqui, na verdade, é um roteirinho do que a gente vai falar de forma pincelada, né? A ideia é tratar essa questão da racialização de corpos plurais, e aí eu já trago esse termo plural, né? Porque ele parte de uma centralidade para pensar o outro, porque a pluralidade, ela não é homogênea, né? Ela parte de uma referência para dizer o que é plural, o que é diverso, então a gente vai entender um pouco isso. A partir disso, pensar a objetificação da negritude, pensando desde as grandes exposições aos pequenos souvenirs, como eu disse para vocês, eu sou historiadora, então falo muito desse meu lugar de historiadora dessas referências, das primeiras experiências, né? Que a gente pode perceber da objetificação de nossos corpos, né? A partir daí também eu vou trazer para vocês três indicações de conteúdos afro-referenciados, e eu vou falar sobre cada um deles ainda muito superficialmente devido ao tempo, mas por último, e não menos importante, eu quero falar sobre uma gestão cultural antirracista. E por que falar sobre gestão cultural quando a gente fala de racialização em museus? Porque a gente fala da invisibilidade das pessoas pretas e das pessoas indígenas e das pessoas orientadas, hoje eu vou aprender bastante com o Bruno, porque é um universo que eu não conheço, não domino, não tenho a menor aproximação aí em São Paulo, tem uma ocorrência muito grande de paus orientais aqui em Ríci que não tem, então para mim vai ser muito importante saber, aprender. E aí a gente fala muito desse lugar da ponta, do fim da linha, das exposições, das contratações, dos projetos, mas a gente não fala em quem está no background, em quem está nesse lugar de mandar e desmandar, de dizer quem entra, quem sai, quem fica, quem fica e quais condições essa pessoa fica nesse lugar da gestão. Pode avançar, Dani. Esse próximo slide já seria minha apresentação, mas eu já fiz, eu coloquei uma fotinha mais bonita porque a câmera não favorece muito, mas pode passar esse slide. Repletindo sobre a ideia de raça, obviamente mesmo, algumas coisas talvez sejam novidades, algumas coisas já sejam também mais do mesmo do que vocês ouvirem falar, mas a gente está falando da perspectiva de raça, não da perspectiva biológica, enfim, acho que todo mundo sabe disso, a gente pensa aqui a raça a partir do impacto social, só que quando a gente pensa esse impacto social da raça, a gente tem que entender que a biologia não está toda de fora. Por que ela não está toda de fora? Porque a gente racializa pessoas que têm características biológicas distintas de quem inventou essa classificação, que foram os povos europeus. Então, uma distinção de tom da pele, achei lindo quando o Cazé falou, agora eu vou aderir para o Cazé, eu tenho a cor da terra, eu tenho a cor da terra. Então, a cor da pele, os traços fisionômicos, o tipo de cabelo, essas características biológicas, elas são marcadores de racialidades, elas não são determinantes de uma racialidade, até porque a gente tem uma questão, algumas questões muito mais profundas para debater sobre isso. Acho que Dani caiu, não sei, vou tentar aqui projetar enquanto ela volta. E... deixa eu só botar aqui para vocês, tá? quando vocês estiverem vendo, aí vocês me falam, tá? Vocês me falam, tá? Estamos vendo já, Vanessa? Pronto, beleza. Então, é isso que eu estava como eu estava dizendo. Eu, para aumentar, né? Deixa eu... Uma apresentação de slide. Melhorou? Já ampliou para vocês? Para mim, ainda não. Não, ainda não. É, meu computador é um pouquinho devagar, mas vai. Então, o que eu estava dizendo, essas características físicas, elas não são determinantes, mas elas são indicadores de uma racialidade. E aí, de onde é que vem esse racismo antinegro? Eu não sei se todo mundo conhece essa história, que é a história de Noé. Noé, que era o pai de Abel e Caio. Vocês não me perdoem os nomes, é porque eu não sou cristã, não sou católica, mas, enfim. A história diz, a Bíblia diz, que Noé, em um determinado contexto, depois que passou todo aquele rolê da arca, ele ficou bêbado por algum motivo. E um dos filhos de Noé, na verdade, Cã, exatamente, eu me recordei agora, Cã viu Noé sem roupas, nessa situação de vulnerabilidade, porque ele estava bêbado. E era um crime você ver uma pessoa despida de suas roupas naquela época. E aí, o que é que Noé fez? Amaldiçoou Cã. Talvez vocês conheçam o quadro A Redenção de Cã, que é um quadro que fala um pouco sobre essa coisa do branqueamento. Aparece uma avó negra, uma filha mestiça, a filha tem um filho com um homem branco e ela vê o neto nascer mais claro. A maldição de Cã qual foi? Era ter seus descendentes escravizados e ser deslocado para a região onde dizem que é a África. Então, na Idade Média, houve toda essa ressignificação e interpretação da maldição de Cã e ao longo do tempo e ao longo das mudanças de perspectiva, esse racismo antinegro só veio ganhando bases científicas. Ou seja, a branquitude criou essa narrativa da maldição dos descendentes de Cã e criou essa hierarquização das raças. Se eu vou criar uma hierarquização de qualquer coisa, eu vou me colocar no topo. Óbvio, isso é óbvio. Então, o que é que acontece? A branquitude que cria a hierarquização das raças é a mesma branquitude que vai criar os museus, que vai pegar essa cultura, essa produção e esses corpos exóticos e vai dizer olha que exótico, vou acumular, diferente da lógica que Cazé falou, dessa lógica do não acumulo. Aqui não se acumula nada. Nessa lógica, quem trouxe foram os povos europeus e a branquitude. E aí, como eu disse para vocês, o museu vai ser um dos grandes responsáveis por tornar científico essa hierarquia das raças. Eu trouxe essa referência para vocês do livro de Lidas Marques, porque para mim ele é superinteressante, inclusive porque ele traz a referência de três grandes museus que fazem esse movimento. Eu vou até mostrar para vocês o livro aqui. Um é o Museu de Ipiranga, aí, no estado de vocês, São Paulo. O outro é o Museu Emílio Goeldi, que fica no Pará. E o outro é o Museu Real. Ou seja, essas três grandes instituições e a própria ideia de museu, ela vem desse lugar de espetacularizar tudo aquilo que é alheio a si próprio. porém, quando a gente pensa na instituição museu, a gente está lidando com a instituição que assume esse lugar de legítimo. As instituições, elas têm essa aura de legitimidade. Então, quando Antônio Mota, o senhor Antônio Mota do Departamento de Museologia daqui de Pernambuco, ele diz que as narrativas museológicas, elas são responsáveis por construir símbolos identitários e símbolos nacionais, ele diz, olha, lá no final do século XIX, a gente cria uma determinada referência do que é identidade e do que é referência nacional, mas aí agora, nos últimos anos, a gente está vendo essa mudança. É por isso que, inclusive, a gente está hoje aqui discutindo esse tema, porque a gente tem esses novos sujeitos requerendo esse seu lugar na narrativa de legitimidade que são os museus. E aí, pensando nessa objetificação da negritude, eu gosto muito de trazer o exemplo de Sartes Bartman. Não sei se todo mundo conhece a história da Vênus negra. Eu coloquei um trecho para vocês, esse filme, por favor, assistam. Ele é muito doído, mas ele é muito necessário. Quem era Sartes? É uma mulher sul-africana que foi mais uma pessoa que foi enganada, saiu da África do Sul para ter seu corpo explorado na Europa das formas mais violentas possíveis. É possível que ela tenha morrido, inclusive, em decorrência do alcoolismo, que veio desencadeado junto à depressão, pela forma como o seu corpo era manipulado, exposto, e a sua fisionomia era depreciada. Inclusive, essas nádegas avontajadas, elas eram consideradas, por exemplo, na ciência do século XIX, uma patologia, é esteatologia. Tem um nome, não sei se o nome é exatamente esse. E aí, deixa eu ver se tem, não era o que eu queria, mas é só para vocês entenderem, a gravidade desse problema é que, quando Sartes morreu, o cérebro e a vagina dela foram guardados em formol e ficaram expostos no museu em Paris até 1974. Não foi a... Foi em 1974, se é com 20 agora. E aí, somente quando Mandela foi solto, que ele foi, que ele teve, enfim, condições de se restabelecer enquanto liderança política, ele disse, não, vamos trazer e vamos enterrá-lo. Isso aconteceu no final da década de 90. Entende como é que, se a gente deixar a branquitude se apropria da gente até a última gota, até o extremo, assim, o nível, que é importante a gente colocar isso aqui de uma forma bem firme mesmo, meio dura, já que a gente está querendo transformar e se reinventar enquanto museu, enquanto instituição, a gente precisa saber o nível de gravidade dessas violências. E olha que eu estou aqui falando de uma forma bem superficial. dou-se para vocês aqui esses exemplos de souvenir, ou seja, a violência é gradual, existe a violência mais brutal, que foi a que aconteceu com a Vênus Negra, e existe essa que nos coloca no lugar de adereço, de exótico. Então, por exemplo, vocês veem aqui do lado esquerdo um card de visite, que é como se fosse um cartão postal que hoje em dia não existe mais, e do lado direito uma fotografia montada. foi muito comum com o advento da fotografia em tecnologia se recorrer a essa montagem de cenários. Eu me lembro que a minha monografia da graduação eu pesquisei sobre representação negra na fotografia brasileira do século XIX e eu tinha acabado de ter filho. E aí eu identifiquei uma fotografia que tinha uma criança no chão, a mulher estava rezando para uma cruz e você vê que a criança está com fisionomia de choro. E eu não tinha reparado a criança porque ela estava com as vestes da cor da palha que estava assim no chão. E aí, como eu tinha acabado de ser mãe, aquela coisa que eu repéi, eu disse, caramba, velho, eu não vi a criança. Ou seja, quem estava ali fazendo aquele cenário também não teve a menor sensibilidade pela criança ali naquele contexto. Então, como eu disse, existem vários níveis de violência. E aí, por que eu trago esse exemplo da fotografia? Porque os museus são lugares de diferentes tipos de experiência. Experiência sensorial, olfativa, tátil, mas eles são, por excelência, o lugar da experiência visual. O nosso primeiro aprendizado é visual. A gente aprende o que é o abola sem saber dizer o que é a bola. Então, nossa subjetividade é muito formada pelo visual. Está aí as redes sociais que não nos deixam mentir. Os engajamentos de rede social, que quanto melhor sua foto, mais engajamento você tem, mais visibilidade você tem e mais as pessoas passam a querer ser como você. E aí, eu trouxe esse texto, esse trecho de Rosana Paulino, que ela fez desse conteúdo do Diálogos Ausentes, Vozes Presentes por conta de um outro episódio que ocorreu no Itaú Cultural, isso aí é outro tópico, mas ela fala dessa importância da imagem na criação de estereótipo. O que é estereótipo? É você achar que uma característica de uma pessoa daquele grupo social equivale ao grupo todo. É o que a Zé falou, existem mais de 300 grupos indígenas, não adianta a gente só mudar o nome de índio para indígena que a gente vai resolver o problema dessa estereotipização. E aí, quando a gente fala de museus, a gente está pensando também na curadoria. O que é a curadoria? São escolhas. Você fazer um processo de curadoria é você escolher o que é que vai ser dito, seja através de texto, seja através de imagens, mas você faz uma curadoria a partir do seu repertório. Eu não posso querer ter uma fala legítima sobre favelas se eu não entendo de favela. Eu, Vanessa, não posso nunca querer falar sobre povos orientais se eu não tenho nenhuma referência de povos orientais. de povos indígenas eu também não tenho. Por incrível que pareça, eu vou até falar, recordando a fala de Cazé, vim me atentar que a minha avó era minha bisavó indígena por causa do cabelo dela, que eu me lembro quando eu era criança ela tinha um super toque e aí quando ela soltava era aquele cabelo liso, enfim, batia quase no joelho. E aí depois eu disse caramba e fui revisitar a história da minha família. Então, quando a gente faz, entende a curadoria como um processo de criação de narrativa, a gente precisa saber qual o repertório que quem está fazendo essa curadoria tem e qual a intenção dessa pessoa. E aí a gente vê uma série de produções negras, por exemplo, a Bienal, desse ano, ela está, pela primeira vez em sua história, com uma equipe de curadores negros com o Branquinho lá. Por que eu estou dizendo com o Branquinho lá? Eu estive em um evento aí em São Paulo, no Instituto Moreira de Salles, que alguém, não me recordo quem, fez uma fala muito cirúrgica, muito simples, mas muito cirúrgica. A gente nunca ocupou esse lugar de curador, nós pessoas pretas, nunca ocupamos esse lugar de curador. Quando a gente ocupa, inventaram um conceito de qual curadoria? Por quê? A branquitude não quer perder o seu lugar. Ela não quer perder aquela berência. Poxa, é a primeira vez que a gente consegue, deixa a gente ficar só a gente, né? Sempre não teve todos curadores brancos, aí quando a gente tem esse lugar, não deixam lá. Sem demérito é o trabalho dele, e tal, só estou dizendo desse lugar da racialidade dentro da Bienal. E aí, quando a gente pensar nesse conceito de musealização, por exemplo, e a produção negra, o que é, o que consiste essa musealização? Vou mudar as ordens. Oi? Estou vindo aqui. Cinco, beleza, já estou caminhando para o fundo. A ordem vai mudar um pouco, mas o conteúdo é o mesmo. A gente fala, eu coloquei aqui a intenção destacada, porque a intenção das leituras que eu fiz para preparar essa conversa para vocês. Eu não vi ninguém falando de intenção, mas vi falando de aquisição. Quando você vai adquirir, você vai adquirir com vontade de falar algo. Lembra do repertório que eu falei antes? Então, você tem um processo de aquisição, de pesquisa, de conservação, de documentação. Documentação e comunicação, ele passa por esse momento da curadoria. Comunicação não diz respeito somente à mídia, mas a forma com a qual você quer difundir determinado conteúdo. São dois caminhos possíveis para pensar esse ciclo da musealização. Então, eu tenho uma intenção, a partir da minha intenção, eu vou adquirir determinado acervo, vou pesquisar sobre ele até que ele chegue no processo expositivo, que é o final da fila. Aqui eu vou tentar ser rápida, mas eu trouxe para vocês um exemplo da primeira experiência de exposição de objetos de matriz africana que aconteceu aqui em Recife, em 1934, no Teatro de Santo Isabel, que é tipo o Teatro Municipal, um superteatro daqui da cidade, que aí está destacado aqui esse texto do jornal, que ele apresenta exposição de objetos de cultos afro-brasileiros e de arte popular. Por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente vai ver uma ocorrência muito grande de exposições que falam negritude e que nos colocam no lugar do folclore da cultura popular e do candomblé. Candomblé, cultura popular, orixá, maracatu, jongo, entende? Só que duas coisas em relação a esses acervos de religiões de matriz africana, por exemplo. Primeiro, eles, em sua grande maioria, foram fruto de espólio de quando o candomblé e o xangô, como é conhecido aqui, o bando, enfim, eram criminalizados. Então, esse acervo é fruto de uma violência. E o que é que eles dizem sobre a gente? Que a gente é só candomblé e folclore. Não que a gente não seja isso, mas a gente não é só isso. E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, veja que curiosidade. Existe esse acervo afropernambucano no Centro Cultural de São Paulo e aí foi feito esse projeto de repatriação digital, mas de retorno aos seus lugares de origem, até de identificação de que terreiro esses objetos eram, ainda não existem. E eu tive a nível. Eu estou falando que eu fui lá, no CCSPE. Se fosse um outro exemplo também da exposição Porto da Arte Africana, do Museu da Vida que fica na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de arte africana, a gente vê, nos vem à cabeça essa imagem que está aí. Isso é muito ok, isso é muito comum, mas existe a arte africana contemporânea, que é essa exposição que circulou nos CCBBs, de arte africana contemporânea. Então, eu estou falando do corpo na arte africana aqui de Vitor Dio, que é essa imagem da esquerda, mas por que ele não está aqui? E também é corpo, entende? Ou essa fotografia que é uma instalação aqui do lado esquerdo. Se eu não souber quem é um artista, eu não sei quem é um artista africano, então não precisa ter a racialidade toda hora, todo instante. A gente pode falar sobre várias coisas, a gente não pode falar sobre a questão preta. Vou ser aqui, mais uma vez, o exemplo da Bienal, porque, ao mesmo tempo que a gente tem pela primeira vez a Bienal contando com curadores negros e com a cota para a branquitude, porque a branquitude não quer perder o seu lugar, a gente tem as mulheres negras ganhando três vezes menos do que os homens brancos, matéria de uma semana atrás, 10 de julho de 2023. E aí, para pensar a gestão cultural antirracista, por que eu trouxe a gestão cultural? Não adianta a gente pensar em racialidade pensando só em exposições, pensando só em conteúdo. A gente precisa pensar em conteúdo, sim, mas a gente precisa pensar nas pessoas, em ter uma equipe diversa, em toda a cadeia hierárquica, dentro das instituições, com o poder de decisão, com o lugar de fala e com respeito ao trabalho das pessoas, com respeito à história das pessoas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm a mesma trajetória de museus que eu, de tempo, mas eu não tive o mesmo acesso que essas pessoas tiveram a estar em instâncias superiores de poder nas instituições. quando eu falo de gestão financeira, eu não posso querer que um mestre da cultura popular que usa celular analógico tenha uma assinatura digital. Eu não posso pedir para uma pessoa analisar um contrato de prestação de serviço para me entregar no outro dia, porque existem acessos e existem limitações que as pessoas pretas, historicamente, estruturalmente, foram colocadas e elas vão ter que ter uma flexibilização na hora das instituições aceitarem essas pessoas nesse lugar por conta de tudo isso que vocês já sabem que o racismo estrutural coloca na gente. Então, se a gente quiser subir a régua dessas pessoas e do trabalho dessas pessoas, a gente, enquanto instituição, a gente vai ter que entender o processo que vai ser um pouquinho mais lento e cabe à institucionalidade ter paciência ou não. E aí vai se dizer antirracista sem se entender racista na minúcia e tem um monte de lideranças pretas, mas as lideranças pretas não têm voz, são excluídas, são isoladas, seus projetos não avançam, suas respostas não vêm com o tempo necessário. Então, qual é o papel das instituições no enfrentamento ao racismo estrutural? O papel que elas quiserem. Pode melhorar no lazer, pode melhorar na entregabilidade, pode melhorar na contratação, pode melhorar em muitas coisas, mas é preciso que se faça uma autoanálise genuína e não tem como falar de mim sem mim. Não tem como falar da negritude sem as pessoas pretas. não tem como falar dos povos indígenas sem representações indígenas. Não tem como falar dos povos orientais sem representação das pessoas que são orientais. Entende? Isso eu estou querendo deixar assim para vocês bem na mente. Não sejam assistencialistas nos lugares onde vocês atuam. Abraçem, agreguem e principalmente oportunizem, acreditem nas pessoas. Encerro por aqui. Deixo o meu contato para quem quiser mandar mensagem, enfim, para a gente trocar a ideia depois. É isso. Tinha bastante coisa para falar, mas eu sei que o tempo é precioso. Obrigada, Suzy. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo. Obrigada. É isso. O que agradecemos, Vanessa? Acho que foram muitas provocações aí. Tem algumas frases que ficam sempre marcadas nesse processo. Acho que uma é essa. Nada sobre nós sem nós. E pensando nessas pluralidades, nesses diversos, sujeitos que foram invisibilizados, imundecidos, que têm voz, embora muitas e muitos e muitos ainda não as escutem, mas é importante a gente também falar sobre a complexidade também dessa discussão sobre identidade do território brasileiro que recebeu imigrantes de diversas outras partes ou mesmo imigrantes europeus que têm as suas especificidades ou imigrantes do continente asiático que têm também as suas especificidades. Eu acho que trazer o Bruno para esse debate expressa bastante quanto a gente também precisa aprofundar essas discussões. existem vários estudos já feitos a respeito de muitas das coisas que a gente ainda está aqui falando, que é uma pena que a gente lê muitas intelectuais negros e negras, indígenas, assiste vídeos, enfim, desde a década de 70, 60, e é triste que a gente tenha que reforçar algumas questões ainda hoje, ao invés da gente estar falando sobre outras coisas, aprofundando as temáticas, as discussões, a gente ainda está falando sobre as mesmas questões, mas é importante também a gente entender que estamos em um processo até que o capitalismo nos impõe, acelerado, e nesse sentido a gente tem que aproveitar essas brechas para aprofundar um pouquinho mais e trazer outras complexidades para o debate como essa, da racialização de outros sujeitos, a gente tem aí um contexto no Brasil de genocídio, de etnocídio com as populações negras e indígenas, e a gente também tem outros sujeitos que não cabem na caixinha da branquitude e que tem cada vez mais tensionado essas questões, a gente tem recentemente um lançamento da Galeria Diáspora que traz esses diversos sujeitos plurais dialogando e fazendo propostas artísticas, curatoriais de forma colaborativa, e também trouxemos aqui o Bruno para nos ajudar a refletir sobre essas outras complexidades trazendo, no caso, os imigrantes japoneses, seus descendentes, então agradeço bastante, Bruno, espero que a gente consiga aprofundar muitas dessas discussões e trazer outras questões para a gente refletir e continuar compartilhando e dialogando. Agradeço demais e deixa eu fazer a sua apresentação aqui, o Bruno Hayashi, é assim que se fala? Doutorando, já é doutor, já é doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo, teve a defesa há poucos dias, né, Bruno? Um mês, não, não fez nem um mês ainda, dez dias. É mestre pela Unicamp, pela Universidade de Nagoya, não sei se falei direito, pesquisa atualmente as representações sobre a imigração japonesa no Brasil, com ênfase nas mudanças do lugar de japoneses descendentes nas relações raciais brasileiras. A pesquisa do Bruno é super interessante, acho que dialoga bastante com essas outras racialidades, mas estou grata por ter aceito o nosso convite, Bruno, estamos ansiosos por te ouvir. Muito bom, obrigado, Suzy. Agradeço primeiramente ao Cizem, a Khan, a Suzy e a Karol, que entraram em contato comigo, pela oportunidade de, nessa mesa, nessa ocasião, poder também trazer esse ponto de vista do, é mais assim, da imigração japonesa, dos descendentes japoneses, mas, nesse contexto das relações raciais brasileiras. Eu vou fazer a audiodescrição, eu sou amarelo, me declaro amarelo, homem amarelo, tenho 33 anos, tenho cabelo curto, preto, liso, estou vestindo uma blusa, uma jaqueta preta, usando óculos, as lentes são ovais, e usando um fone, e eu me encontro, nesse momento, no meu quarto, o fundo branco, um pouco desfocado. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação também. Será que todo mundo consegue ver? Acho que começou já embaixo. É isso. Obrigada. Ok, então. Bom, então, a minha apresentação, no momento acho que do debate eu vou poder aprofundar mais na questão mais dos museus. Eu achei interessante essa apresentação ser uma introdução de questões que vêm sendo debatidas na academia, em alguns movimentos sociais de asiáticos, sobre a presença asiática de descendentes de asiáticos no Brasil. a apresentação organizada nessas duas partes, um é sobre estereótipos, que eu acho que vai ser a grande parte da apresentação. Eu vou falar do Perigo Amarelo, que foi um estereótipo que existiu principalmente no período dos anos 30 e 40. Existiu um temor de que o Japão e o Japão efetivamente vinha tendo uma presença imperialista, colonial na Ásia, no leste da Ásia. Então, a Europa desenvolveu essa teoria do Perigo Amarelo. Na verdade, antes mesmo do colonialismo japonês, é datado acho que no final do século XIX esse termo, Perigo Japonês, e depois isso cresce ainda mais depois que o Japão vence a Rússia, na guerra russa-japonês, de 1904 e 1905. Então, essa ideia de Perigo Amarelo é um dos amarelos, o Japão, e hoje tem uma certa narrativa, um discurso de Perigo Amarelo em torno da China também, o Perigo Vermelho também, mas que tem elementos raciais também de serem países da Ásia, do Oriente, do Extremo Oriente. Então, esse é um primeiro estereótipo que tem também uma expressão no Brasil da década de 30 e 40, aí Eternos Estrangeiros, que já é uma ideia que perpassa tanto período anterior à guerra como posterior à guerra e eu vou tratar depois ao final sobre o mito da minoria modelo e os debates bem recentes sobre terminologias que estão em abertos, mas eu achei interessante trazer para essa apresentação. Ou então, com relação ao Perigo Amarelo, como eu comentei, e só uma introdução também sobre a presença asiática no Brasil. A imigração de asiáticos começa a ser negociada no final do século XIX, quando já tinha esse movimento de fim do escravismo no Brasil. Então, década de 70, mais 1870, tem missões diplomáticas para a China, a China tem Macau, no sul da China, que é uma... foi durante muito tempo um enclave português, foi devolvido acho que em 99 para o governo chinês. Então, assim, eles aproveitaram um pouco esse contato que já existia entre Portugal, Brasil e Macau para tentar negociar uma imigração chinesa. Na verdade, antes disso, no Império, na verdade, um pouco antes do Império, existe uma presença chinesa no Rio de Janeiro para a produção de chá, quando a corte portuguesa muda para o Brasil em 1808, mas aí tem essa negociação no final do século XIX de imigração chinesa, não dá certo por questões de condições de trabalho no Brasil, a China é contra questões raciais do Brasil, contra imigrantes chineses, enfim, acaba não dando certo. Em 1895, Brasil e Japão estabelecem relações diplomáticas e aí tem também amplas negociações, enfim, em 1908, começa a imigração em massa de japoneses no Brasil e é assim, uma negociação que tem também todo um contexto histórico, o Japão é proibido de ter imigrantes nos Estados Unidos em 1907, não é bem proibido nesse momento, mas, enfim, tem um acordo do Japão e Estados Unidos para diminuir a imigração e no caso do Brasil, os governos europeus estavam barrando a imigração europeia para o Brasil também por condições de trabalho, então, nesse contexto começa a imigração japonesa, então, muito relacionado com a história do Brasil, do fim do escravismo, da emancipação da população escravizada em 1888 e aí também a vinda dos imigrantes europeus, mas as péssimas condições de trabalho, a proibição da imigração europeia pelos governos europeus e então começa quase como o que restou ali de possibilidades, vêm os japoneses em 1908, é rapidamente assim, acho que eu estou tomando muito tempo, mas, enfim, o perigo amarelo que era aquela ideologia ela vem para o Brasil, então, ela tem expressão na década de 30 e 40, eu trago aqui em 46, já depois da Segunda Guerra, Miguel Couto Filho, que era um deputado que defendia a proibição da imigração japonesa, ele traz essa ideia de os japoneses serem amarelos belicosos que tinham uma fidelidade com o imperador japonês, e então essa imigração seria indesejável para o Brasil porque trariam povos perigosos que queriam colonizar o Brasil, existia um pouco essa linguagem e aí o ataque japonesa per harbor a Segunda Guerra Mundial teria provado que os japoneses são realmente perigosos, enfim, essa foi a forma como a ideologia do perigo amarelo chegou no Brasil e teve expressão pelo menos até finais da década de 1940. Também do Miguel Couto, na verdade há vários outros, mas eu concentrei nele em resumo, a tese da inassimilabilidade é do Oliveira Vianna, que diz que os japoneses não se misturam com outros povos, que eles são, ele usa a expressão, são como enxofre, insolúveis, e é um pouco essa, a base dessa ideia de eternos estrangeiros, de eles nunca vão ser brasileiros, e aí esse discurso de Miguel Couto, filho, é muito eloquente, dessa ideia de nunca serão brasileiros, serão sempre japoneses, brasileiros natos de alma totalmente amarela, que certamente continuarão a procriar novos pseudo-brasileiros para servirem sempre no novo Japão, aos interesses do seu imperador. Então aqui é uma mistura dessas duas ideias, que foi muito forte na década de 30 e 40, de perigo amarelo, ele tem essa questão de perigo, e também de nunca serem brasileiros, de nunca se misturarem e se integrarem ao Brasil. Aí um dos resultados práticos dessas ideologias foi a tentativa de proibição. Miguel Couto, filho, José Augusto apresentam a emenda 3.165, que dizia, proibida a entrada num país de imigrantes japoneses de qualquer idade, de qualquer procedência. Isso durante a constituinte de 46. Tem a votação, tem a contagem de votos da 99 e o presidente da constituinte na época ele rejeita a emenda. Então, por apenas um voto, não constou na Constituição do Brasil de 46, uma Constituição democrática em tese, essa previsão de proibição da imigração japonesa. Bom, então, depois de 1946 há muitas mudanças, mudança geopolítica do Japão e em muitos poucos anos o Japão deixa de ser um inimigo de guerra dos aliados dos Estados Unidos do Brasil e se torna o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, no Extremo Oriente. Então, isso é um fator de mudanças que acontecem muito rapidamente. Na minha pesquisa, eu mostro que em 1946 tem essa tentativa de proibição e em 1958 o Congresso Nacional homenageia a imigração japonesa pelos 50 anos de imigração. Então, é muito rápido, assim, 10 anos, 12 anos, tem uma mudança muito rápida de indesejáveis para desejáveis, de perigosos para não perigosos, para dóceis, enfim. mas tem essa persistência ainda como desse estereótipo de eternos estrangeiros, eternos estrangeiros ou eternos japoneses, que isso se vê, por exemplo, aqui em São Paulo, nas interações cotidianas é muito comum o uso de japonês, não só pelos, por não descendentes, mas também pelos próprios, descendentes japoneses às vezes assumem, se apresentam com esse apelido, com algum tipo de apelido nesse sentido. Isso já é documentado em vários autores do pós-guerra, aqui está em 1995 no caso de Ruth Cardoso, mas ela fez pesquisa de 59 a meados de 70. e é muito essa questão das marcas raciais, dessa visualidade, as pessoas olharem e já associarem para o Japão, com o japonês, com a não-brasilidade e vir esse marcador, japonês, japonesa, japa, outras exposições que existem também. E aí tem, essas pesquisas mostram momentos em que existe uma hierarquia nessa questão de eternos estrangeiros. Francisca Vieira capta nessa entrevista com um brasileiro de classe alta na década de 60. Esse entrevistado diz, a gente está acostumado a considerar japonês como verdureiro, tintureiro, que também, ou então, os trata fazendo essas brincadeiras de caçoar da pronúncia deles. Enfim, é um relacionamento de mostrar superioridade. A gente trata com eles mais no sentido de quem usa. Nós usamos os serviços deles. E essa, embora no caso dos descendentes japoneses isso já seja menos comum, ela aparece contemporaneamente no caso dos chineses. Então, por exemplo, essa questão de caçoar da pronúncia. Então, fala de pastel de flambo. Então, mistura as duas coisas, de serem pasteleiros e também a questão da pronúncia. Enfim, esse é um das manifestações desse estereótipo de eternos estrangeiros em torno de populações asiáticas. Eu trago aqui bem rapidamente uma decisão judicial que aconteceu em 72. um comissário de menores foi a um bar autuar por venda de bebida a menores de idade e nessa ocasião houve um ofensor, ele disse você não devia estar molestando brasileiros, devia estar no Japão onde é seu lugar. Então, essa é uma expressão já desse eternos estrangeiros como uma ofensa. Num momento ali de conflito emerge esse volte ao Japão. Nesse caso em específico houve condenação por desacato à autoridade, não foi uma condenação por racismo, mas no entanto no acordo o Tribunal de Alçadas ele traz esse elemento racial. Então, eu leio um curto trecho aqui. Ninguém contesta que certos epítetos ou mesmo a simples menção da raça só servem para complementar a ira ou consolidar a ofensa pretendida. Esses epítetos são usados como armas ofensivas para manifestar como uma segregação racial, trocando identificação por uma identificação de origem. Então, essa é uma manifestação de Estado brasileiro reconhecendo o judiciário, reconhecendo esse uso da descendência asiática, das marcas raciais como uma forma de ofensa que emerge em interações conflituosas. E também ressalta-se como exemplo dessa dinâmica do estereótipo de eternos estrangeiros. Passando para o último ponto com relação aos estereótipos, já embora tenha existido e persistido até os dias de hoje essa situação como eternos estrangeiros, como a minoria que não é representada como parte da brasilidade, comumente não é representada, ela, no entanto, não foi excluída da cidadania. O último exemplo de eternos estrangeiros mostra que houve até acesso à justiça em situações de conflito. Isso levou autores a pensarem como classificar nessa situação de minoria, mas que é vista às vezes num viés até positivo. Não é uma minoria excluída, não é uma minoria massacrada contemporaneamente. então, por exemplo, Tzuda usa minoria positiva, Jeffrey Lesser traz esse conceito de minoria modelo, que tem sido muito discutido por movimentos sociais, mais recentemente. Minoria modelo é uma expressão nos Estados Unidos, aparece a partir da década de 60, a imprensa dos Estados Unidos começam a retratar, a trazer essas reportagens dos asiáticos bem-sucedidos, se integrando, se tornando parte dos Estados Unidos e a própria expressão da minoria modelo aparece na imprensa americana. Então, é muito essa ideia de ser uma minoria, mas que estaria ascendendo socialmente e na literatura americana é muito usado também o aspecto ideológico. Então, como essa minoria modelo é usada em contraste na década de 60 às mobilizações negras pelos direitos civis da população negra e isso é muito discutido como um mito, como há essa uma falsa simetria entre a condição de imigrantes que chegam às vezes em condições precárias, mas chegam como trabalhadores livres, com cidadania, com representação diplomática em algum país e que não foi o caso das populações originárias dos escravizados africanos. Então, essa ideia de minoria positiva, minoria modelo, ela casa muito nos anos 50 e em diante com essa hegemonia da democracia racial no Brasil, essa ideia do Brasil ser um país hospitaleiro, sem preconceitos. Então, a imigração japonesa ocupa um pouco esse lugar de uma espécie de evidência de que o Brasil seria hospitaleiro e sem preconceitos. a mobilidade social dos japoneses, os japoneses nas universidades, por exemplo, como a mostra disso, que o Brasil não teria preconceitos. E o aspecto ideológico é que esse discurso já aparece na década de 50, no Congresso Nacional, por exemplo, em 58, durante os festejos de 50 anos da imigração japonesa, mas 12 anos antes, até um pouco antes, 10 anos antes, existia essa relação conturbada da imigração japonesa com a sociedade brasileira, de políticos querendo proibir, jornais fazendo campanha contra os japoneses. então, esse lugar novo, digamos assim, ele dependia muito do esquecimento desse passado. Na década de 50, recente, da relação do Brasil com a imigração japonesa. E aí eu trago uma fala de Yukichi Itamura, que foi o primeiro deputado federal eleito em 55, de descendência japonesa, e ele foi também, acho que, primeiro vereador em São Paulo em 48, primeiro deputado federal, estadual na Alesp em 52, se não me engano, e se torna o primeiro deputado federal em 55, e ele usa muito ele mesmo, a imigração japonesa como exemplo de que o Brasil não teria preconceitos. e isso eu trouxe ele para mostrar que também tem uma participação de descendentes, mas vários outros políticos usam esse mesmo discurso. Então, no caso, lendo uma citação de Yukichi Itamura, ele diz, realmente no Brasil não existe preconceito de raça, nem preconceito religioso ou político. O Brasil foi o único país do mundo nesses 90 anos de história da imigração japonesa em diferentes países, capaz de ter um representante na mais alta corte legislativa. Então, ele usa a si próprio no Congresso Nacional como exemplo de que o Brasil seria uma democracia racial. Então, esse é um exemplo desse lugar que a imigração japonesa começa a ocupar no pós-guerra, a partir da década de 50. Aí, eu trago, assim, rapidamente umas manifestações contemporâneas desses estereótipos. Bem antigos. Ok. A primeira é a questão do uso da imigração japonesa contra as cotas nas universidades. Uma postagem da Raquel Shirazade, a jornalista, ela diz por que os asiáticos não exigem cotas nas universidades. E aí, uma imagem mostrando uma imagem bem exótica da niponicidade, uma maico, uma aprendiz de geish, que, supostamente, ela dizendo, meus ancestrais vieram da Ásia em porões de navios para trabalhar em condições subhumanas. Hoje, nós tiramos as vagas de vocês nos testes mais concorridos. Não precisamos de cotas. Então, esse é um exemplo contemporâneo de uso de uma minoria que teria tido uma história de sofrimento que, sem as cotas, chegou nas universidades, por exemplo. Então, o uso dessa minoria modelo contra a pauta de outras minorias no Brasil. Minorias nesse sentido sociológico. E aqui, um exemplo do Bolsa Família, o Bolsonaro falando a respeito, vou passar um pouco rápido, a mesma ideia de usar o caso dos japoneses contra os beneficiários do Bolsa Família, e uma reação do Bolsonaro ao livro de Thais Oyama, falando também esse é o livro dessa japonesa que eu não sei o que faz no Brasil, exemplificando aquela ideia de eternos estrangeiros. E, para finalizar, é só um debate bem recente, que nos Estados Unidos em 2016 foi sancionada uma lei para tirar oriental e orientais, orientals, das leis federais substituindo por Asian Americans. Aí, alguns, quem propôs essa lei, Grace Mann, diz que era antiquado, derogatório, enfim, teve outras discussões, de ser exotização, orientalismo, de ser um reforço dessa ideia de eternos estrangeiros, mas algumas pessoas descendentes foram contrárias a essa ideia. Então, eu trago, por exemplo, Jenny Tsuchiyama, que ela é doutora em medicina oriental, ela se diz especialista em medicina oriental, e diz que estava criando uma briga internamente à comunidade, aos asiáticos, sobre o uso ou não de oriental, sobre substituir ou não, e ela considera não adequado esse debate. Ela considera que o termo pode ser antiquado, mas não não tem esse histórico racista, sendo um termo descritivo de pessoas que vêm do Oriente, do Leste da Ásia. E no Brasil, essa discussão chegou ao último slide, também é um debate muito recente, ainda é muito amplamente usado, assim, Oriente, orientais, mas, assim, só para contextualizar que existem grupos, sobretudo de jovens, que têm substituído o uso de orientais por asiáticos brasileiros ou amarelos, como eu me referi no início na autoapresentação, mas não é, assim, um debate fechado, mesmo nos Estados Unidos não tem essa ideia de ser um termo racista, mas, enfim, eu quis trazer também esse último slide. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, contribuí aí para o nosso debate, para as nossas discussões. Eu vi que já tem algumas questões aqui, mas queria só fazer um apanhado aqui geral de alguns apontamentos que vocês três trouxeram que eu acho que são importantes para a gente considerar nesse debate, né? Uma delas, o que a Zé trouxe, sobre essas identidades múltiplas e afroindígenas e também o debate sobre etnicidade, o debate sobre as tradições culturais, sujeitos que não necessariamente tem fenótipos associados às populações originárias ou até mesmo as questões, as discussões que ocorrem dentro do sujeito, nos grupos negros com relação ao branqueamento, as políticas de branqueamento e o quanto que isso hoje a gente discute colorismo, mas que essa discussão sobre etnicidade também é importante, né? Como o Bruno trouxe essa homogeneização também desses outros povos e como que é importante a gente observar essas tradições culturais, isso que está presente no cotidiano dessas comunidades, essas culturas e deixar de representá-las de forma superficial e acho que é isso que o Cazé trouxe, de entender que não basta trocar a terminologia índios por indígenas que está tudo resolvido, é importante a gente desenvolver e aí também reforço que a Vanessa trouxe, os processos de pesquisa e aí a gente que está nessa tensão, nós temos uma formação com historiadores, mas trabalhamos com memória e cada vez mais que a gente desenvolve metodologias, que a gente trabalha com memória, a gente percebe também que tem muitas lacunas na história que também essas ciências estão em processos de elaboração e que muitas vezes são hierarquizados alguns conhecimentos porque não existem referências escritas, mas que existem muitas outras tão relevantes quanto, então acho que são questões que a gente precisa aprofundar um pouco mais, falar sobre essas pluralidades todas, acho que essa frase, já estamos no outro mundo possível, acho que é uma das que ficaram marcadas também, essas questões relacionadas a território, pertencimento, acho que no caso dos museus é fundamental porque a gente está falando já desde a Mesa Redonda de Santiago do Chile, década de 70, que os museus precisam olhar para esses territórios onde eles estão inseridos, deixar de ser museus, tentar essa ideia universalista de ser o museu do todo e esse todo seria o sujeito universal, homogêneo, branco, heteronormativo, de olhar para esses territórios, observar o que existe ali, quais são as diversidades presentes, trazer essas diversidades para esses espaços, mas também transformar esses espaços, abrir terreiros, abrir lugares onde a gente pode existir e circular e nos apropriar de outros modos e também nesse entendimento de que esses museus que já existem, que a gente herdou, os museus colonialistas, universalizantes, eles não nunca darão conta de representar toda essa diversidade, então o que é importante é que eles atuem de forma, também entendam a sua função social no sentido de fortalecer o que ocorre nesses territórios, nessas comunidades, também sair de suas paredes e ter que existem referências patrimoniais em diversos locais do território e que existem outros sujeitos, outros agentes, outros trabalhadores da cultura, outras pessoas que estão trabalhando com essas preservações desses patrimônios e que é importante que os museus estejam como parceiros fortalecendo essas populações e esses grupos. É importante a gente atuar de forma contra-colonizadora mesmo e discutir essas questões dessa construção dessas bases científicas, lembrando que os museus foram instituições criadas nessa perspectiva do positivismo, cientificismo e usaram muitos dos seus acervos para justificar políticas eugenistas, então nesse sentido é importante a gente observar o que existe e transformar esses acervos, trazer essa diversidade, essa pluralidade, essa representação diversa, mas também fazer novas leituras como a professora Josiane vai tratar na quarta-feira. Quais as lacunas presentes também nesses acervos que aparentemente dizem respeito a populações europeias, mas que existem também múltiplas relações sociais envolvidas no uso desses acervos ou na própria produção. É importante também essas discussões sobre estereotipização, os artistas contemporâneos, artistas indígenas, artistas africanos de outras origens diversas, não só japonesas, mas também trazendo outros sujeitos que compõem a diversidade da sociedade brasileira e também nessa narrativa de democracia racial que se estabeleceu nos últimos anos e que a gente vem tensionando, a própria construção identitária do ser brasileiro que invisibiliza, emudece, violenta essas etnicidades diversas e impõe um sujeito que somos esse povo misturado, como se isso bastasse para dizer quem somos nós. E aí a gente está trazendo aqui três exemplos e tem muitos outros dessas relações, da complexidade dessas relações e também do quanto que, mesmo que existam questões que envolvem a discussão racial e o racismo para outros sujeitos, pela apresentação do Bruno, acho que ficou bastante evidente quanto que as populações negras e indígenas continuam nesse processo, não são dez anos para a gente ter uma perspectiva positivada da nossa presença, a gente não é minoria modelo até hoje, nem sendo maioria, no caso da população negra, no caso da população indígena, então, que teve um genocídio brutal, então, é importante mais ainda a gente ter políticas reparatórias. Então, vou abrir aqui agora para as questões que aí vocês respondem também se quiserem trazer complementos à fala de vocês, fiquem à vontade. Deixa eu só ver aqui, Carol, não sei se você já tem o sistematizou aqui ou se eu vou buscando no chat mesmo. Só um minutinho, gente. Estava vendo, Suzy? Estou. Estava vindo? Estou sim. Suzy, estava vindo? Estou. Ah, estou ouvindo melhor. Não, tem três perguntas aqui que foram feitas por último, na verdade, duas perguntas e um comentário. Na verdade, acabou que as duas perguntas que foram feitas foram muito direcionadas muito para o Bruno, mas eu acho que a gente pode trazer, inclusive, complementações para os demais. A primeira pergunta é da Laura Braga, que ela fala boa noite, como pessoas amarelas se veem representadas no espaço dos museus e na sociedade brasileira contemporânea? E a segunda pergunta do Lucas Almeida é boa noite, gostaria de saber do Bruno, como ele interpreta o projeto de orientalização urbana no bairro da Liberdade? Eu acho que é uma das perguntas direcionadas para os três convidados sobre essa representação que é colocada nos museus e principalmente a pergunta do Lucas Almeida em relação ao bairro da Liberdade em São Paulo, que também tem essa disputa dessa memória negra, indígena e amarela. E aí, logo em seguida, a gente chamou o Rodrigo Gonzaga que levantou a mão para fazer uma pergunta. Não sei se a gente já faz agora o que você acha melhor. O Rodrigo já fala? Pode ser. Pode ser? Pode falar então, Rodrigo. Rodrigo, seu microfone está. Então, agora... Tá ok? Tá ok o som? Boa noite a todos, a todas. Gostaria de saudar ao CISEM pela organização do evento. Saudar a Vanessa pela sua exposição. E a minha pergunta, eu acho que, assim, para todos, mais, eu queria até direcionar a Vanessa, pois, já logo, assim, muito com a apresentação que ela trouxe. Eu queria perguntar, assim, né, mais um pouco da opinião, assim, como é que, assim, a gente sabe, a gente conhece, como já foi apresentado, essa herança, esse carrego colonial, né, esse entulho ideológico colonial que os museus históricos, principalmente com os museus históricos, nas suas maiorias, entender nessa atividade, né, como uma atividade do CISEM, eu não falo de São Paulo, mas acho que eu falo de Minas Gerais, como é que esses museus históricos, presentes na grande maioria das cidades de interior, eles ainda carregam, né, carregam e, assim, com uma lógica de um privilégio, de recontar uma história que é sempre a história do colonizador, né, dos barões, aqueles espólios, e sempre colocando, a gente acaba sempre se deparando ainda, ainda hoje, com objetos de tortura, objetos que narram ainda a escravidão, né, quando a gente vai ver, então, como é que esses museus históricos, na sua grande maioria, acabam trazendo a presença negra a partir de uma contagem contando uma narrativa que ainda ingessa a população negra e afro-brasileira, né, negro-africana, da lógica a partir da perspectiva da escravidão, né, então, petrificando essa identidade, a gente sabe que os museus históricos nos interiores, a grande maioria da sua presença, do seu público, são visitas escolares, visitas escolares de um público que está na sua idade de formação, das suas identidades, né, então, a gente vê como é que os museus ainda, aquele espaço de reforçar uma narrativa ainda racista que as escolas, os seus componentes curriculares, ainda falam, reproduzem, e como é que eles acabam vendo isso nos museus, nas suas exposições de longa duração, nos seus acervos permanentes. e aí eu queria, assim, eu fico sempre pensando, assim, né, nesses processos de decolonização dos nossos acervos, das nossas exposições, das nossas narrativas curatoriais, como é que a gente poderia, né, superar, né, igual, assim, como a Bidias fala, de superar, além de enfrentar o racismo, de superar o racismo nas nossas performances. E aí eu sempre vejo as práticas artísticas como um grande aliado, né, nessas ações, nessas ações de decolonizar os acervos, decolonizar os museus através dos seus acervos, né, olhando para esses acervos, que ainda contam uma narrativa racista, né, da época da escravidão, mas como é que também, às vezes, usar de um deboche, de um deboche, de um sarcasmo inteligente o suficiente para, sem criar muita coisa, mas como é que confrontar esses acervos sem trazer muita novidade, mas, assim, e também sem, não de não ferir o ego da branquitude, mas entendendo como também contar de uma forma realmente sarcástica uma outra história. E aí a prática artística acaba sendo sempre uma, eu vejo, né, a prática artística como essa linha, né, essa tangente, essa saída. Eu queria ouvir da Vanessa, assim, o que ela pensa, do Bruno, do Cazé, sobre, assim, as práticas artísticas como, assim, as perspectivas decolonizadoras nas performances museológicas e curatoriais. Eu gostaria só de complementar a questão do Bruno, para além das práticas artísticas contemporâneas, a própria criação dos museus indígenas, dos museus de favela, dos museus quilombolas, então, se vocês puderem complementar, por favor, e só vou ler aqui um comentário do Luiz Mizukami, no final, racializados são sempre aqueles que não são brancos, mesmo amarelos, quando colocados como minoria modelo, são usados de maneira perversa para justificar o sistema criado pela branquitude. Obrigada, Luiz. Então, podemos seguir a sequência das apresentações? Primeiro, para as herpes, depois o Bruno. Então, como as perguntas foram mais disfuncionadas para a Vanessa e o Bruno, então, melhor eles começarem. Tá certo. Então, Vanessa, por favor. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o pedido de Carol de comentar a pergunta sobre representação negra, especificamente, apesar que foi falado para a Bruno, mas eu pedi para comentar, e depois respondo o Rodrigo. Eu não me lembro o nome da pessoa que falou, mas, infelizmente, e isso eu trouxe, eu trouxe essa questão daquela matéria lá de 1934, falando sobre exposições de objetos afro-brasileiros, justamente para tocar nessa ferida, assim, porque a gente sempre está num lugar muito ensimesmado no candomblé e na cultura popular e na escravidão. foi bom para o Rodrigo ter falado nisso. Então, quando a gente pensa, vou citar para vocês aqui um outro exemplo de uma outra publicação, O Negro no Museu Brasileiro, que eu coloquei na apresentação para vocês também, esse livro, ele só fala, o nome do livro, o subtítulo é Construindo Identidades. É um livro de Raul Lodi, Raul Lodi é um grande pesquisador, enfim, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar quem pesquisa sobre negritude, mas o livro, ele basicamente traz acervos de museus voltados à religião de matriz africana. Qual é o problema disso? É sem só isso. A gente, no museu, só é escravidão, candomblé e folclore. Quantas exposições a gente viu sobre afrofuturismo, por exemplo? Eu vi uma exposição lá na... Ai, meu Deus. Pronto, no CCCP, no dia que eu fui lá atrás daquele acervo, tinha uma exposição maravilhosa de uma fotografa chamada Corre Rua, que era uma fotografa de estética de favela. Era uma exposição basiquinha de fotografia, fotografia na parede de tamanho grande, só que ela traz um outro lugar nosso, que não é só nosso também, mas com uma outra estética. Então, como é que os museus querem ser disruptivos, inovatores, representativos, se só nos coloca muito nesse lugar? Se vocês quiserem, mas se vocês botarem no Google também, vocês têm acesso ao catálogo dessa exposição ex-áfrica do CCBB. Aquilo, para mim, sintetiza o que eu acho que deveria ser uma exposição, exposições que têm a negritude como referência, porque ali você tem performance, ali você tem colagem, ali você tem grafito, ali você tem ilustração, ali você tem fotografia, você tem uma série de linguagens artísticas que dizem que o negro no museu não é só escravidão, candomblé e folclore. E aí eu gostei muito da fala de Cazé quando ele disse como é que a gente quer decolonizar uma coisa que já nasce de uma lógica da colonização. O museu, ele nasce da lógica da colonização. O que eram os gabinetes de curiosidade, as exposições universais que geraram os museus que a gente tem hoje? Era o espólio que os colonizadores faziam nas suas viagens, guardavam e diziam, olha, sabe aquela foto na lancha que tem no Instagram hoje? Pronto. A lógica é a mesma. É a lógica de você ter acesso a um universo que nem todo mundo tem e você poder mostrar as exposições de gabinetes de curiosidade. Não eram em museus, eram em lugares próprios específicos para isso, para você receber pessoas e mostrar, olha, fui ali, animais entalhados, objetos de culto que muitas pessoas não sabiam nem quem era. Eu gostei também do Cazé, estou falando de Cazé toda hora, gostei do Cazé que trouxe, por exemplo, a referência do coca que ele está utilizando e do coca que ele tem ao lado, por quê? Porque o objeto precisa da sua essência, que é a museália, estudei dissozinho, que é a museália para quando ele for para o museu ele ter um sentido de estar ali, senão ele vira um instituor que está ali, sabe? E aí eu gosto muito, Rodrigo, quando você traz, é Rodrigo, quando você traz essa coisa das práticas artísticas, porque eu vejo que você tem um repertório para dizer, olha, acho que é problemático, sim, acho que a gente pode subverter um pouco isso a partir de práticas artísticas diversas. Só que, vamos lá, para o mundo real, eu trabalho com o Educativo Museu, como eu disse a vocês, há muitos anos e muitas vezes o professor que é para ser o mediador daquela experiência, ele próprio vem com um repertório totalmente cristalizado sobre aquilo que ele vai ver, aqui em Recife, por exemplo, olha, Recife é uma capital grande, Recife tem dois grandes museus, que é o Museu do Estado de Pernambuco e o Museu do Homem do Nordeste, veja o nome que eu usaria, Museu do Homem do Nordeste, as exposições do Museu do Estado e do Museu do Homem são só candomblé e folclore e cultura popular, mas se eu, Vanessa, levar a minha escola no Museu do Homem do Nordeste, por exemplo, uma história por trás, uma mitologia por trás, eu estou pensando agora, por exemplo, nesses heróis da Marvel e tal, você pode falar de Thor na escola, você pode exibir o filme de Thor, mas você não pode mostrar um filme sobre o chão de um repertório, portfólio intelectual e essa é a minha grande questão, com a escola especificamente, de uma forma geral a entidade escola ela nem está preparada e nem está aberta a quebrar o seu cristal quando a gente fala de presença negra, entende? Eu atuo já há algum tempo em cargos de liderança, ainda hoje me deparo com pessoas surpresas, de uma pessoa preta, gorda e tatuada são a liderança, aí em São Paulo, por exemplo, no Nordeste tem uma coordenadora, entende? Então, é necessário quebrar um monte de cristalzinhos para que a gente de fato veja uma diferença sendo feita do ponto de vista desse público que está em formação, que são os alunos. Adorei você falar a ideia de entulho colonial, porque a branquitude faz isso com as nossas coisas que são muito nossas, elas botam tudo num grande gabinete de curiosidades, aquela exposição do Museu da Vida lá da Fiopruz. Estou falando do Museu da Vida inclusive porque trabalhei nessa exposição, não estou falando leve andamento, não, trabalhei nessa exposição também. É um grande entulho de coisas que se eu quiser saber para que serve aquilo eu não sei. Por quê? É a arte africana, quem fez, para que serve, em que contexto foi produzida, de onde ela foi retirada, em que condições foi retirada, eu não tenho acesso. Então, a gente, a nossa produção ela é anônima, mas eu tenho um de Cavalcante, uma Tarsila do Amaral, eles são nomeados. A branquitude também faz isso com a gente das instituições culturais, elas nos colocam em grupos, mas quando chega o artista branco, ele tem lá o nomezinho dele, a data da obra, entende? Então, o que eu tenho para te dizer é isso, é que a gente precisa se valer desse portfólio que o educador da exposição, seja do museu, seja da galeria, seja de fogo, ele não vai resolver em uma visita de uma hora o que a escola não resolve em um ano. Mas a gente faz o quê? Planta a semente, a semente da discórdia e deixa o professor se virar da escola. É isso que eu gosto. Sabe de plantar o caos um pouco? Porque o incômodo que faz a gente se mover, sabe? A mesma coisa que se aplica, por exemplo, vou trazer a ideia de favela. No Museu das Favelas a gente recebeu muitas pessoas questionando por que o Museu das Favelas está num palácio no centro da cidade. E aí a gente tem que se valer daquela narrativa, lembra da construção da narrativa museológica que eu falei antes? Daquela construção da narrativa museológica para explicar para a pessoa que, o óbvio, que favela não é só bandido, não é só desgraça, não é só miséria. Mas aí retorna a questão do portfólio, do repertório intelectual que a gente precisa ter enquanto educador, enquanto artista, enquanto gestor, enquanto pesquisador. E o nosso papel enquanto instituição, escola, museu, o que seja, é plantar semente. E nem vai ver as frutas, porque isso é um processo de médio e longo prazo. Mas, enfim, não vou me estender muito, Rodrigo. Se você quiser, depois eu vou deixar meu e-mail aqui para você. A gente pode trocar esse ideia. Vou mandar essa apresentação para as meninas também, porque ela multiplica com vocês. Obrigado, Vanessa. Para Bruno, por gentileza. Sobre a primeira questão da presença de pessoas amarelas nos museus, falando um pouco mais de impressões, eu sinto que no caso dos amarelos asiáticos, tem uma tem uma presença muito forte dos países, do Japão, da China, da Coreia, mas principalmente no caso do Brasil, do Japão, e pensando aqui o Estado japonês. Então, tem instituições de cultura do governo japonês, e aí tem toda uma discussão sobre o soft power japonês, exportação de artistas na cultura pop, tem os desenhos animados, os mangás, e isso é muito, tem, esse fim de semana teve um evento de animes e teve a presença, por exemplo, do consul do Japão em São Paulo. Então, é uma coisa assim, do Estado japonês de se colocar no mundo, assim como uma cultura. Então, eu vejo assim, uma presença, essa presença da arte japonesa, de instituições como o Japan House, por exemplo, que são patrocinadas pelo Japão, criando assim, no ambiente brasileiro, de museus brasileiros, colocando assim, numa pauta, digamos assim, de como o Japão quer se representar, quer ser representado como Estado japonês. Então, por um lado, tem isso, e eu acho que isso também acaba favorecendo a questão do Eternos Estrangeiros, por exemplo, de ter uma identidade muito particular de asiaticidade, orientalidade, niponicidade, que eles querem promover. Falando assim, impressões, não fiz um trabalho sistemático, assim, de como isso se dá, mas eu tenho essa impressão, né, dessa presença, de construir, assim, um lugar do Japão no mundo, um lugar do Japão no Brasil, uma imagem do Japão, né, que é essa imagem pós-guerra da arte japonesa tradicional contemporânea e que ela é assim, em alguns aspectos, ela é abraçada pela chamada colônia japonesa no Brasil, né, que se concentra muito em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e tem uma comunidade no Pará também. E, claro, depois se espalhou em vários estados, tem um pouco essa, né, a colônia japonesa abraçar essa arte, estudar, ir para o Japão, estudar a arte japonesa, desenvolver como uma espécie de artista ou, né, uma exposição de arte, por exemplo, que tem essa identidade nipônica, mas no passado, na década de 50 e 60, existia, entre os descendentes, grupos, né, que rejeitavam essa niponicidade, que queriam se construir, construir uma brasilidade. Então, por exemplo, tomou Randa, que foi um pintor concretista, não sei bem se é concretista, né, mas ele fazia uma arte, assim, mais concreta e depois vai vir uma geração abstracionista, né, que é a Tomi Otake, Otake, por exemplo, é um dos principais nomes, e ele pintava, assim, né, os ambientes rurais brasileiros, ambientes rurais onde estávam os, os, muitos dos imigrantes japoneses, e eles faziam, assim, às vezes em distinção, né, entre a população rural brasileira e a população japonesa, não dava para saber, assim, quem era aqui, então a proposta, assim, meio de integração, de mistura, dos japoneses são partes dos cenários brasileiros, né, então isso, isso no caso das artes, né, então tem esses, e no caso dos abstracionistas, é, eu não sei, assim, bem, muito profundamente, eu acho que isso está, vem sendo pesquisado, né, em 59, eu acho, teve uma bienal que o vencedor foi o Manabumabe, que é um imigrante japonês, naturalizado brasileiro, e ele faz artes abstratas, né, e ele expôs isso nas bienais e se tornou, assim, um artista depois internacional, exposto em, diferentes lugares do mundo, e, é, ele, se não me engano, ele se naturalizou brasileiro para representar essa arte brasileira no mundo, é, é, mas existia essa identidade, né, de ele ser imigrante japonês, de ele trazer elementos, assim, de niponicidade, então, também, tem essa presença, assim, né, artística nos museus, e aí, depois do Manabumabe, vão ter outras, né, e aí, no caso dos museus históricos, só para, assim, passar depois, para o bairro da Liberdade, tem um museu histórico da imigração japonesa no Brasil, né, na Liberdade, que ele faz, assim, uma exposição, um pouco, assim, da história oficial da imigração japonesa no Brasil, ele tem, assim, a, esses vários, essas várias disputas, né, no interior da colônia japonesa, de, alguns discursos mais, assim, de preservação da cultura japonesa, de niponicidade, alguns, é, de mais, a brasileiramento, né, mas acho que tem uma predominância do, dessa, da niponicidade, né, e, novamente, tem, esse museu recebeu doações, né, apoios, né, do governo japonês, de empresas japonesas, e isso é, assim, aparece na própria, enquanto a gente anda na exposição aparece, né, esses patrocinadores, apoiadores, então, isso também, né, então, tem essa, é, o curador, né, da primeira forma da exposição, né, ele veio do Japão, né, veio de um museu, de Osaka, né, no Japão, então, eu acho que essa representação, eu acho que eu puxei muito para o lado da imigração japonesa, né, mas eu acho que essa representação, ele acaba passando muito pelo, pelo Estado, por existir, esse Estado japonês, esse governo, questões, interesses comerciais, diplomáticos, de inserção no mundo pós-guerra, enfim, que eu acho que, então, acho que tem uma forte inserção, tem uma certa inserção, mas tem, né, esse, eu diria que não, não aparece tanto essa imagem muito específica da imigração japonesa, da presença específica de asiáticos no Brasil, e mais, assim, uma vinda de elementos japoneses para o Brasil, não uma produção, digamos, genuinamente, digamos assim, de imigrantes japoneses, descendentes japoneses, no Brasil, e com relação ao bairro da liberdade, né, a história do bairro, né, era um, um local, tinha uma forca, né, no que a Praça da Liberdade hoje em São Paulo era Largo da Forca, se não me engano, no passado, e, acho que no início do século XX se torna Praça da Liberdade, Bairro da Liberdade, e, a relação, dos japoneses para esse bairro começa já bem depois, em década de 20, 30, muitos imigrantes vão para essa região, e, na década de 70, né, que tem a orientalização, assim, na década de 50 e 60, começam a surgir cinemas japoneses nessa região, tem uma concentração, começam a aparecer lojas, e, na década de 70, tem essa orientalização, em 74, eu li alguma, alguma, alguma publicação que foi uma coisa, assim, da Unesco, promover bairros, é, étnicos, né, e, aí, eu acho que o Brasil, os comerciantes locais, acharam interessante a ideia, gostaram da ideia, e abraçaram, mas teve, nesse processo, né, na década de 70, teve muitas vozes contrárias na própria comunidade, né, de descendentes japoneses, por exemplo, teve um evento, que era a presença japonesa no Brasil, e, nesse evento, que está publicado em livro, há, assim, há algumas manifestações, né, eu lembro, por exemplo, do Kazuo Watanabe, que é um, é, juiz, né, de descendência japonesa, que ele, ele vê como, uma forma de segregação, né, uma forma de, que vai acentuar essa, esse, os japoneses, como um grupo fechado, separado da sociedade brasileira, é, então, esse, é, esse debate já apareceu logo no início, né, quando houve a, na instalação de, de lanternas, né, asiáticas, orientais, ali, ao longo das ruas do bairro da Liberdade, que tem até hoje, e, depois disso, né, se tornou um bairro turístico, por essa asiaticidade, comércios coreanos e, e, e chineses, né, também entraram depois, e aí, mais recentemente, teve a, a mudança, né, do bairro da Praça da Liberdade, pra, Praça da Liberdade, é, Praça da Liberdade, Japão, e, bem recentemente, foi incluído a África, né, e tem toda a, a história mais recente, a disputa, que também tem, né, apoiadores da, né, de descendência japonesa, o Alexandre Kishimoto, que fez uma pesquisa sobre cinemas japoneses, ele tem atuado muito, apoiando, né, esses movimentos, pra trazer uma, trazer a memória negra do bairro, criar o memorial dos aflitos, próximo ao cemitério dos aflitos, e eu acho que esse é um desenvolvimento, é necessário, né, pro bairro da Liberdade, de, existe essa história, né, da presença japonesa no bairro, da, que não, não precisa ser apagado, necessariamente, mas é preciso trazer, né, essas, essas outras histórias que estão no bairro, e, né, que o, a capela dos aflitos, é, né, que é uma das capelas mais antigas, né, preservadas em São Paulo, na forma, né, mais ou menos original, ela tá ali, e tem o, a igreja, né, na próxima praça, é, eu não lembro, Nossa Senhora, eu não lembro, se eram homens de cor, como era a expressão, mas tem ali, no meio, né, desse bairro de Azete Cidade, tem esses marcos, assim, preservados, né, isso, Santa Cruz das Almas, sim, eu posso falar aqui? Ah, desculpa, sim, por favor. Então, eu vou começar a pegar isso do Bruno, então, dia 29 de julho, e 5 do 8, eu e o Abílio, do Instituto Tebas, nós vamos fazer uma caminhada pela São Paulo, eu tenho um curso sobre a cidade de São Paulo, ele tem mais de 20 anos, esse curso, e aí, deixa eu falar da questão da institucionalização, esse curso, eu conto a história da cidade de São Paulo a partir do ponto de vista indígena e negro, o meu livro, nem tudo italiano, viu, Bruno? Eu faço a discussão, num certo momento, por que que não se quer a migração japonesa? Você quer um projeto, São Paulo praticou o branqueamento da cidade, é um projeto político que São Paulo colocou em prática, é Antônio da Silva, Antônio da Silva Prado, e a migração japonesa não interessava, porque estava fora do projeto de branqueamento, nós povos originários, indígenas, somos considerados, para muitos nas teorias, como povos amarelos também, então, como se você quer uma cidade branca, se você vai trazer a migração japonesa, então faça um convite, olha aí para a sessão do museu, e aí eu vou voltar para o lance do museu daqui a pouquinho, a rua, a cidade de São Paulo é perto de territórios, faça essa experiência, vai lá dia 29 do 7, e 5 do 8 com a gente, e quem está a fazer a filmagem é o Alexandre, Alexandre Kishimoto, que já fez o curso comigo umas duas vezes, é um curso que a gente releia a história da cidade de São Paulo, a partir de uma perspectiva indígena, e também negra, está certo? É a Igreja dos Enforcados Homens Pretos, os indígenas, nós éramos chamados de negros da terra, de pretos da terra, então lá também tem indígenas enterrados, e a gente vive falando sobre isso também, a Igreja dos Rosários dos Homens Pretos, que foi citada aí, ela ficava na 15 de novembro, no meu livro, na Itúda Italiana, fazendo propaganda do meu livro, ele tem mais de 25 anos, não é porque eu fico assim, porque tem certas coisas que a gente está falando aqui, que eu trabalhei na Prefeitura de Guarulhos em 1990, eu fui exonerado duas vezes na Prefeitura de Guarulhos, na gestão do PT, antes de Lula ser presidente, em década de 90, por causa do setor de patrimônio histórico, conforme eu disse, a gente fez a lei de tombamento, e quando a gente começou a querer tombar, por exemplo, festa, festa da puxada do mar, festa da capição, as nossas cabeças foram rodadas, que é claro, comissionado, sempre quando se fala de patrimônio e de museu, me vem uma ideia, que são espaços de exclusão e não de inclusão, por mais que você tenha museus indígenas, e não é muito não, é pouco, deve ser mais, existem museus indígenas, museu da favela, museu das culturas negras, mas para mim museu não é espaço de inclusão, é espaço de exclusão, mesmo que você chame um indígena, a casa é, por exemplo, jamais seria o diretor de museu, se você me chamar um casé, casé faça um museu indígena, eu não saberia fazer, e te explico rapidamente, que como são mais de 300 povos, só na minha comunidade são 14 caciques, são 14, o manto, a Dinamarca está devolvendo o monte, o manto Tupinambá, no século XVII, tem indígena, como esse daqui, que acha que o manto não deve ser preservado, ele tem que ficar in natura, porque a passagem dele foi ritualística no século XVII, era para ritual, mantê-lo dessa forma, como a Dinamarca manteve, são sete mantos, para mim é uma violação espiritual, ele já cumpriu a missão dele, a minha oca, a minha oca é feita de bava, ela durou cinco anos, na cultura indígena, a gente respeita o tempo, e a temporalidade, e não eterniza a temporalidade, mas entre meus parentes também, que é indígenas, que querem manter o manto, como ele está, vai dar um, manter dentro da climatização, está entendendo? Então, qual a opinião que vai ganhar? Provavelmente é da manutenção, aqueles que são a favor de que o manto fique in natura, e com o tempo leve, vai ser a opinião minoritária, então a escolha, para a vinda do manto, do Tupinambá, vai ser a escolha, provavelmente, da manutenção, na situação de climatização, para que ele se eternize, então veja como é a escolha, ou eu estou falando, vocês são no museu, ou eu não estou falando alguma coisa errada, o museu é espaço de escolha, ele não é, então a escolha envolve exclusão, então inclui algumas coisas, daquilo que nós pensamos ser o melhor, mesmo que você seja um indígena, um diretor de museu, ele vai fazer algumas escolhas, quais dos 14 caciques, lá da minha comunidade, eu vou ouvir mais, para a estruturação de um museu do Tupinambá, então, olha o que eu estou lhe dizendo, então, quando a gente atuou em Guarulhos, na primeira gestão de Eloy Petá, eu e essa equipe, nós somos exonerados, porque nós éramos contrários, a criar uma imagem de Guarulhos, como uma cidade aeroportuária, e sim uma cidade nordestina, indígena e negra, então, essa imagem não foi perpetuada, lembro da gestão irondina, e é por isso que eu estou falando, que a gente tem que estudar história, nesse sentido, se você pegar, a história do patrimônio histórico, desse país, é o IPHAN, é criado na década de 30, no governo jetonista, qual que é a função do IPHAN? É criar a ideia de uma nacionalidade, está certo? E eu estou falando de cara, como o Mário de Andrade, de um intelectual, chamado Mário de Andrade, ele foi o primeiro responsável, pela criação do IPHAN, na ditadura marguista, então você tem, ao longo do tempo, a ideia de patrimônio material, eu não estava aqui em São Paulo, está certo? Mas eu acompanhei de perto, de perto sim, de longe, mas atentamente, a gestão de Luísa Irondina, para mim, a melhor prefeita de São Paulo foi Luísa Irondina, mulher, nordestina, fora dos padrões, de beleza, assistente social, ela colocou Marilena Chaui na cultura, minha gente, olha que o São Paulo já foi boa, já tinha Paulo Freire na educação, a Marilena Chaui na cultura, ela colocou no setor de patrimônio, D.F. Nelon, professora da PUC, que quando eu fui fazer o mestrado na PUC, há cerca de quase 30 anos atrás, a minha primeira professora foi D.F. Nelon, D.F. Nelon, no setor de patrimônio histórico da cidade de São Paulo, tomou uma caixa d'água, aqui no bairro da, estou aqui em Guarulhos hoje, tomou uma caixa d'água, aqui no bairro do Cangaré, uma caixa d'água na Celso Garcia, aqui na Zona Leste. Lembra que eu fiz o doutorado em arquitetura e urbanismo. Os colegas da arquitetura e urbanismo falaram, que valor de estética tem uma caixa d'água? Aí, D.F. Nelon disse, pois é, eu não tombei pela estética, eu tombei pela territorialidade. Essa caixa d'água que fica na Celso Garcia era um ponto de referência da juventude e dos mais velhos localmente. Pronto. Caiu a Irundina, não foi eleita, foi eleita ao Sassupita, primeira coisa que ele fez. Destombou tudo o que tinha sido tomado na gestão anterior, inclusive a caixa d'água. Quando se fala de patrimônio, se fala de museu no sentido ligado ao Estado, trata-se de escolha e, ao mesmo tempo, trata-se de exclusão. Então, por isso que a gente vai sempre estar nessa lida. Quando o poder público é favorável, ele vai ampliar para indígenas, pessoas negras, imigrantes, migrantes nordestinos. Quando alguém do Estado ele é de direita, ele vai fechar o tempo. Ele vai excluir, vai voltar a excluir novamente. Mas, mesmo quando amplie, quem entre os indígenas vai dizer o que é patrimônio, o que é memória. Está entendendo? Aí eu vou finalizar assim. Como que nós fazemos? E aí eu aprendo com os mais velhos. Por isso que eu digo. Essa fala, por favor, não é contra o museu, não é contra o patrimônio. É só para reflexões. Como que a gente faz na nossa comunidade? A nossa memória, a gente não precisa de livro de história. Eu sou historiador, eu lembro-se disso. A memória indígena não precisa do livro de história. O livro de história precisa da memória indígena. É o contrário. A memória anterior à narrativa histórica, a narrativa histórica sempre é excludente, porque ela escolhe algumas das memórias. Aquela que o historiador vai escolher como as mais relativas àquilo que ele quer escrever. E aí eu vou finalizar com um maldito aqui, que não é indígena, Foucault. É a arbitrariedade. O mundo é... Nós temos que assumir as nossas arbitrariedades. Então, quando se trata de um museu ou de uma ideia de patrimônio, nós estaremos sempre sendo arbitrários. Então, assumamos essa arbitrariedade. trairiedade. Em qual sentido que nós queremos ter? Eu, como indígena, além de lutar pela memória do meu povo, eu quero a transformação radical da sociedade. Eu quero que, enquanto existir a desigualdade social, o sistema chamado capitalismo, nós, povos indígenas, o povo negro, a população excluída no mundo, continuará sendo excluída, porque trata-se disso. se você não tiver formas que alterem aquilo que nos impõe, nós ficaremos sobre essa imposição. Por isso que eu vou falar como que fala o negro bispo. E eu concordo plenamente. Nós não somos decoloniais. Quem é decolonial é quem está colonizado. Nós somos contracoloniais. A nossa presença, não é, Suzy? É por isso que Vanessa também está batendo nessa tecla. a presença de corpos indígenas e corpos negros é naturalmente contracolonial. E aí, aqueles que não são assim, que têm que se decolonizar para nos aceitar. Eles vão sempre nos aceitar, de vez em quando até tolerar, mas um dia, quem sabe, se hermanar. Eu fico por aí. Obrigado, meu gente. Gente, até com dificuldade de abrir o microfone, aqui, depois dessas falas. Agradeço muitíssimo a todos. Acho que a gente ficaria horas aqui, né, conversando, dialogando, mas foi ótimo. Bom, gente, vamos participar dessa caminhada aí, que é uma oportunidade de dialogar um pouquinho mais. Vanessa, vem para São Paulo de novo participar. É com o Abílio. O Abílio escreveu um livro sobre Tebas, que é o arquiteto negro de São Paulo, né? Que também tem origem indígena. Olha que coisa. Sim, Abílio é parceríssimo também, o pessoal lá da Capela dos Aflitos, do Instituto Tebas. Fechado seu microfone. Alexandre, que chamou outro, viu, Bruno? Alexandre é um grande parceiro. Sim, que bom que a gente está em diálogo, em conexão, né, para fazer esses tensionamentos necessários. Tem diversas pessoas, né, com as suas intelectualidades, não necessariamente acadêmicas, que vem trazendo essa necessidade de assumir a arbitrariedade, fazer... Tem um filósofo no Benin, que eu admiro e estou, né, querendo aí algum intérprete em francês para me ajudar a ler, né, com mais rapidez, que chama Stanis Lezadotevi, que ele falou sobre isso e ele defendeu a extinção dos museus. Ele era diretor de museus, mas justamente por a extinção daquele tipo de museu, daquele modelo de museu, daquele perfil de museu que não cabe à vida, né, à vida cotidiana, à vida que acontece, que é do movimento, né, não é dessa estaticidade. Mas, enfim, gente, quero aqui agradecer os intérpretes, espero que não tenham avançado muito do horário de vocês, que a gente tem essa limitação aí, que, na verdade, é o respeito, né, a todos, todos e todas que estamos aqui presentes. Quero agradecer muito, a gente já passou aqui do nosso horário, mas agradecer a Cazé, Vanessa, Bruno, por esse diálogo. Acho que tem muitas questões aí para a gente permanecer em diálogo, isso é super importante, a gente não deve encerrar, achar que está tudo resolvido, pelo contrário, mas acho que tem questões muito relevantes para a gente continuar aprofundando e tensionando aí essas estruturas para essa transformação necessária, né, Cazé, e que permaneçamos nessa luta contra a colonial. Agradeço demais Cizem, Carolina, e a todas, todos e todos pelo apoio e pela participação. Boa noite para vocês, boa janta para quem não jantou ainda, e obrigada, gratidão. Até amanhã, gente. Amanhã temos a nossa querida Solange conosco. E aí, e aí, O que é isso?